As deputadas e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a ausência de vagas nas escolas públicas da rede estadual de ensino, sobretudo para os estudantes residentes em Belo Horizonte, ocasionada pela implantação do novo sistema de inscrição online da Secretaria de Estado de Educação para o ano letivo de 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública foi solicitada pela deputada Ana Paula Siqueira, que apresentou um requerimento à nossa Comissão de Educação, e ela também é membro da comissão, e foi aprovada por unanimidade pelos membros da comissão. Então, nesse sentido, eu vou passar à presidência dos trabalhos, à deputada, que conduzirá a dinâmica da reunião, considerando a importância do tema, sua mobilização aqui na cidade, especificamente na cidade de Belo Horizonte, que é o nosso objeto principal dessa audiência pública, e todos os esforços que a Comissão de Educação tem feito desde o ano passado sobre este debate, com inúmeros requerimentos aprovados, inúmeras discussões feitas. Então, deputada, passo à presidência dos trabalhos, à vossa excelência, estaremos aqui acompanhando o debate e na expectativa de que nós consigamos dar resposta às comunidades que precisam de resposta e ainda não têm. Porque, quando o assunto chega à Assembleia, significa da urgência social, popular e coletiva que a demanda nos traz. Então, parabenizo, vossa excelência, pela iniciativa do requerimento e passo à presidência, à vossa excelência, para a condução dos trabalhos. Senta aqui. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Serqueira. E aproveito, deputada Beatriz, para agradecer o pronto atendimento e a pronta acolhida desse requerimento que visa discutir a questão das vagas escolares aqui no Estado de Minas Gerais, mas especialmente aqui no município de Belo Horizonte, que tanto nos preocupa. A gente tem relatos diversos de situações de alunos que ainda estão sem ter acesso à escola, e nós vamos aproveitar esse trabalho tão importante feito aqui na comissão, de buscar discutir, para ouvir, mas principalmente para buscar a solução imediata de uma situação que não pode esperar mais. Então, nós vamos dar início à nossa composição de mesa. Quero convidar, para tomar assento aqui conosco, Patrícia de Sá Freitas, assessora da Subsecretaria de Articulação Educacional da Secretaria de Estado de Educação, representando aqui Júlia Figueiredo Santana, a nossa secretária de Estado de Educação. convidar também Carla Maria Lafetá de Carvalho, promotora de justiça, coordenadora da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público, doutora Carla também, que prontamente nos acolheu nessa demanda. convidar também Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Juvenal Lima Gomes, conselheiro municipal de educação, representando neste ato Bernadette Quirino Duarte Bles, presidente do Conselho Municipal de Educação de Minas Gerais. E convidar também Andréia Pereira da Silva, secretária municipal de educação de Oliveira e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós temos ainda alguns outros convidados que não chegaram, informações de que estão a caminho, estão no trânsito. Nós vamos dar início à nossa audiência e eles se somam a nós aqui no decorrer do processo. Quero, já de pronta, agradecer a cada uma e cada um de vocês que estão aqui presentes, nos acompanhando também através dos canais de comunicação da Assembleia, da TV Assembleia, através da internet. E, de fato, essa audiência, ela foi requerida por mim. Na verdade, eu vou ler para vocês a justificativa do nosso requerimento, que foi o embasamento principal, além das visitas que nós recebemos em nosso gabinete, das diversas ligações, para motivar esta audiência. Neste ano, a gestão Romeu Zema, do Novo, adotou um processo de inscrição online, no qual as famílias deveriam listar três escolas, em ordem de preferência, para encaminhar seus filhos. Com isso, o Estado abandonou o modelo que já estava em vigor há décadas. E eu registro aqui que nós constamos já 20 anos em que existia o sistema de cadastramento único. Isso é, aquele que encaminhava os jovens por zoneamento, ou seja, para as escolas próximas de suas casas. Ocorre que, encerrando o processo de matrícula pelo Estado, muitos estudantes ainda estão sem saber onde irão estudar. De acordo com as matérias divulgadas pelos jornais O Tempo e O Estado de Minas, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte protocolou, no dia 18 de fevereiro, uma representação no Ministério Público contra o Estado de Minas Gerais, pedindo auxílio para que o governo cumpra com o acordo envolvendo a divisão das vagas nas escolas públicas. Mesmo com o retorno das atividades escolares na capital, na semana passada, no início de fevereiro, alguns pais ainda não sabiam se os filhos iriam conseguir vagas em instituições próximas de suas casas no ano de 2020. De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 8 mil crianças estão sob a responsabilidade do governo. E dessas 8 mil, constavam naquela data cerca de 2.715 que ainda não estavam estudando, estavam sem ter a vaga garantida nas escolas. Esses alunos pertencem à jurisdição de escolas estaduais, onde não há rede municipal para atendê-las. Então, gente, eu trouxe aqui para conhecimento o jornal, as matérias de jornal aqui do Tempo, que fala, anuncia aqui a Prefeitura buscando o socorro, também as matérias do Estado de Minas. Nós devemos receber aqui, no decorrer da nossa audiência, alguns pais, que vão relatar, inclusive, essa angústia, essa dificuldade. E nós presenciamos, no início do ano, a dificuldade do processo de matrícula. Os pais matricularam seus filhos com toda dificuldade, porque é um sistema informatizado. Infelizmente, a nossa população ainda não tem disponível, nas suas casas, nas suas residências, nos locais próximos, o acesso à internet, que permitia facilidade para o cadastramento. Então, muitos pais tiveram que sair das suas casas, procurar a escola, para fazer um cadastramento, voltar posteriormente para ver o resultado. Então, nós já tivemos aí um primeiro desgaste, um primeiro problema no atendimento desses alunos. Depois, vocês acompanharam também, que... Gente, só um minutinho, troquei de lugar aqui, esqueci de retirar os meus pertences. Depois, nós acompanhamos, ao final do processo de cadastramento, na internet, que houveram problemas para a divulgação das vagas. Estava marcada para uma data, foi remarcada para o dia seguinte, foi remarcada para a semana seguinte, e, com isso, as famílias aguardando, sem saber efetivamente para qual escola os alunos iam. Posteriormente, divulgada a lista das escolas, nós ainda tivemos outros problemas. Os alunos foram matriculados em escolas distantes de suas residências. Outro problema enfrentado pelas famílias. E, como se não fosse pouco, nós ainda nos deparamos com essa ausência do atendimento aqui, especialmente em Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, nós consideramos esse fato extremamente preocupante. Queremos, nesta audiência, esclarecer a situação, mas, sobretudo, saber exatamente quando nós poderemos dizer à população de Minas Gerais que essa estrutura nova apresentada pela atual gestão, como que ela garante, de fato, o direito que é constitucional de todos os nossos alunos estarem nas salas de aula. É um absurdo, hoje, dia 10 de março, nós estarmos aqui discutindo esse assunto de uma pauta que é muito básica. E o descuido com essa pauta, o descuido com a garantia de manter os nossos alunos em sala de aula, traduz bastante bem quais são as prioridades do governo. Certamente, com esse gesto, o governo não está priorizando as nossas crianças, não está priorizando a educação no nosso Estado. E eu digo isso com profunda tristeza, porque, além de ser professora, além de considerar que a educação é o principal instrumento capaz de gerar transformação social na nossa sociedade, eu sou assistente social e sei que estamos, com isso, desrespeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando as famílias em situação de muita dificuldade, porque esse aluno não está na sala de aula, muito provavelmente ele está nas ruas, ou ele está comprometendo a vida daquela mãe, daquele pai que organizou a sua atividade profissional, considerando a estada do aluno em sala de aula. Então, tratamos aqui de um assunto extremamente importante e que, de fato, lesa o direito das nossas famílias. Então, nós vamos fazer esse debate aqui. Eu agradeço a todas e a todos que estão presentes. Tive a informação que foi instaurada, implantada, uma câmara, a doutora Carla vai dizer um pouco para a gente, que vem no sentido de organizar essas informações, de construir com o Estado essas soluções, e a gente espera que essas soluções possam chegar o quanto antes para os nossos alunos. Vamos iniciar, então, as nossas colocações. Antes de ouvir o Ministério Público e de ouvir também a representação do Estado, eu quero iniciar com o Juvenal, que está aqui representando o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, considerando, inclusive, que os registros em maior volume são aqui do município. Embora o município ainda não encaminhou-se ao representante, não se faz aqui presente, mas a gente gostaria de iniciar com essa repercussão que certamente deve ter chegado ao Conselho Municipal de Educação. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, na presença da deputada Ana Paula. Boa tarde à nossa participação aqui da nossa promotora Carla Maria, da Denise, do Sindhuti, também da Andréia, da Secretaria Municipal. Boa tarde a cada um dos presentes. Enquanto Conselho Municipal, nós temos essa preocupação desde as nossas primeiras plenárias de 2020. Essa preocupação surge no Conselho, mas eu peço a vocês aqui presentes uma licença para também fazer um relato para que nós possamos historicizar esse processo, sabe, deputada? Porque, desde o ano passado, eu também faço parte do Fórum Estadual de Educação, e desde quando surgiu a resolução que tratava do tema das matrículas, o Fórum, na ocasião, eu também faço parte deste órgão, se manifestou prontamente, procurando saber da Secretaria Estadual de Educação qual teria sido o seu posicionamento se o Conselho Estadual de Educação estava informado, quem foram os atores que participaram da elaboração desse novo sistema de matrícula. E peço desculpa aqui aos representantes do Conselho, que aqui representam o Conselho Municipal de Educação, mas não posso esquecer essa trajetória. O Fórum, tão logo soube da resolução que instituía o projeto de matrículas, ele oficiou a Secretaria de Estado de Educação procurando saber qual seria a postura da Secretaria de Educação em relação a isso, e já advertindo a necessidade de mudanças. Eu me lembro que uma das frases que chamou muita atenção na época, isso foi já em novembro de 2019, nós ficamos muito chocados com a palavra concorrente, onde os estudantes, ao fazerem o processo de matrícula, deputada, eles eram postos como concorrentes. E aí nós nos assustamos e pensamos, nossa, será que com que assessoria a Secretaria de Estado de Educação estaria contando, para não perceber que, do ponto de vista da educação, não se fala de concorrente. Educação é um direito. Então nós não temos ali concorrentes ao processo de matrícula no ano de 2020, nós temos um direito. Dentro disso, isso é só um elemento, para não me estender, havia outra série de elementos preocupantes no que seria o processo de inscrição. Isso foi em novembro de 2019. A Secretaria de Educação foi noticiada naquela ocasião pelo Fórum Estadual de Educação e a Secretaria, na ocasião, nos respondeu o seguinte, que todos os órgãos, inclusive o Conselho Estadual de Educação, haviam sido consultados para se elaborar aquele processo. Nós estranhamos e, assim, perguntamos ao Conselho Estadual. Na parte que não tivemos a resposta, ou a resposta na ocasião foi uma resposta evasiva, mas na parte que diz respeito ao Fórum, eu falo como membro do Fórum, apesar de aqui não estar oficialmente o representando, foi feito esse processo de pergunta. E a resposta foi, todas as instâncias foram consultadas. Então, deputado, havia uma sinalização de que aquele processo era preocupante e ele poderia trazer uma série de problemas. E a Secretaria de Estado negligenciou essa advertência, que fora feita por parte do Fórum. Pois bem, chegamos em 2020, na parte em que eu fui convidado aqui hoje para falar como conselheiro do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, em sua primeira plenária ocorrida em fevereiro, solicitou à Secretaria Municipal de Educação que nos colocasse a par de qual o impacto desse novo sistema de matrícula na rede municipal de Belo Horizonte. Infelizmente, até a data de ontem, que foi a última vez que verificamos, a Secretaria Municipal de Educação ainda não havia noticiado o Conselho acerca de seus questionamentos. O Conselho Municipal de Educação, no seu papel, procurou fazer, junto à Secretaria Municipal de Educação, essa consulta, porque, inclusive, esse tema é um tema muito caro ao Fórum Estadual de Educação, que é uma outra instância, da qual também faço parte, e que buscava, junto à Secretaria de Estado de Educação, uma resposta para esses impactos. Para não me estender, o Conselho Municipal de Educação já fez essa consulta. Nós aguardamos que a Secretaria Municipal de Educação nos coloque oficialmente a par dessas informações até a próxima plenária, que ocorrerá na última quinta-feira deste mês de março. E daí, então, poderemos também dar amplo conhecimento à sociedade de quais foram os impactos que a política adotada pelo Estado no novo sistema de matrícula teria gerado aqui para Belo Horizonte em termos oficiais. Agradeço a todos pela atenção e, em um futuro momento, espero contribuir com o debate. Juvenal, te agradeço pelas palavras, pelo esclarecimento e por trazer à nossa população mineira esse informe do Fórum Estadual dizendo que, naquela época, ainda no ano passado, já estavam indicativos de problemas que poderiam vir dado ao novo sistema. Nós não temos objeção a melhorias nos sistemas de cadastramento e de matrícula das nossas crianças, mas sem causar prejuízo, que é o que nós estamos assistindo e vamos debater aqui. Eu quero aproveitar para convidar, para somar conosco, tomar assento aqui à mesa, Carlos Júnior, que é conselheiro tutelar aqui do município de Belo Horizonte e representa aqui todos os 45 conselheiros tutelar do município. Para fazer as considerações, nesse momento, eu quero passar a palavra à Andréia Pereira da Silva, secretária municipal de educação do município de Oliveira e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais. Eu já quero fazer aqui uma antecipação, Andréia. A Andréia nos justificou que talvez não possa permanecer até o final da audiência, mas quero que se aproveite bem esse momento para deixar, então, todas as suas ponderações. E se houver o debate e a senhora estiver ausente, a gente já escutou e já temos elementos para fortalecer na nossa discussão. Muito obrigada, viu, Andréia? Eu que agradeço a esta casa pelo convite, a esta comissão. Cumprimento a mesa, na pessoa da Ana Paula Siqueira. E aqui, através da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, nós temos 853 municípios que diariamente nos reportam e que a gente tem uma ligação muito forte enquanto este elo de ligação com esses municípios. Eu acho que o grande problema, o grande problema de falta de vagas aconteceu nas cidades maiores, como Belo Horizonte, em outras cidades maiores, porque as cidades menores, nós temos um outro problema que não está sendo colocado. E o outro grande problema, ela diz respeito exatamente à questão de fechamento de escolas. Então, isso tem que ser também pensado. Como nós temos a capital, que tem esse grande problema de vagas, de crianças que não tinham vagas nas escolas. Então, esse novo sistema trouxe um grande problema. Ele trouxe o problema das crianças que eram matriculadas perto das escolas não terem a vaga nas cidades maiores. E isso não foi respeitado nas cidades menores. Então, as cidades menores, nós temos escolas municipais fechando escolas e fechando turmas e com professores excedentes. E como, num cenário de hoje, é possível uma prefeitura arcar com professores excedentes sem eles estarem dentro de sala de aula? Isso é um outro problema também que está acarretando a situação do sistema que precisa ser discutido. Eu acho que a Undime também esteve, assim que a resolução foi publicada, junto à Secretaria do Estado, para que nós pudéssemos discutir e ver a possibilidade de mudar. Por que isso aconteceu? Primeiro, pais desinformados que não sabiam como usar o sistema. Como o sistema foi feito só para a rede estadual e, como bem disse a deputada Ana Paula, acabou o sistema único, que era aquele que você fazia, e via, inclusive, a escola mais perto para o aluno estudar, então, isso ocasionou várias outras situações. Então, acho que não houve um respeito pelos municípios, porque, quando a resolução saiu, todos os municípios já estavam com o cadastro pronto, o cadastro único, ele chegou a ser feito para este ano, e nenhum município foi chamado para discutir isso, para dizer que haveria uma mudança. A resolução pegou a todos nós de surpresa e, até hoje, nós não conseguimos responder para os municípios o porquê que isso aconteceu, como os municípios que estão fechando escolas vão ficar, como os municípios que estão aí com professores excedentes vão ficar. e ainda há um agravante lá na frente, que, enquanto secretária municipal de educação, a gente tem que pensar o número de alunos desse ano vai me fazer o que eu vou receber o ano que vem. E aí? Eu tenho um número menor na rede municipal. Vai entrar menos dinheiro para que eu possa pagar essas crianças, para que eu possa pagar esses professores. Então, ele vai além a questão do direito da criança estar em sala de aula. Isso é indiscutível. Isso a gente não tem que colocar... Acho que não tinha nem que ter sido pensado numa situação, porque é direito realmente dessa criança. Agora, ele vai além. Os problemas não estão na questão somente da falta de vagas para as crianças, mas isso vai além. Nós temos, então, crianças fora de escolas em grandes municípios, os municípios menores, não está faltando vagas para os alunos. Ao contrário, os municípios menores, as prefeituras estão sendo prejudicadas. Os municípios estão sendo prejudicados pelas crianças terem saído das escolas de perto das suas casas sem respeitar o zoneamento e indo para outras escolas fechando as cinturmas. Então, essa é a colocação da Undime. É esse o que os nossos municípios vêm nos perguntando como é que nós vamos fazer. como é que nós vamos gerir essa situação que não foi nós que colocamos o município nessa situação. Então, acho que tem que ser repensado. Houve uma reunião junto ao Ministério Público. Ficou acordado que isso seria proposto para os superintendentes que chamassem os municípios para que se encontrasse uma solução, mas a visão da secretaria é em número de alunos. Essa proposta de rever a questão dos municípios ainda não foi colocada pela superintendência. Eu aproveito aqui, peço à subsecretária Patrícia que reveja aquela nossa reunião que nós tivemos junto ao Ministério Público para que nós possamos resolver os problemas do município, porque, enquanto Undime, nós temos sido cobrados e não temos uma solução ainda para os nossos municípios. Eu agradeço aqui a todos e de poder estar colocando a situação que vai além do número de crianças fora da escola. Agradeço, Andréia, pela apresentação. E Andréia apresenta para a gente mais uma situação advinda desse processo que o Estado de Minas Gerais está vivenciando agora. Até havia recebido, Andréia, por parte de uma secretária municipal também de outro município, essa ponderação de que, para além do problema da falta em alguns locais específicos de aluno, nós temos as prefeituras sofrendo com o fechamento efetivo de turmas. E nós queremos, Patrícia, na sua fala, esse esclarecimento, porque também em consultas feitas ou em outras abordagens da secretaria, a gente não teve a informação, então, do efetivo fechamento dessas turmas. Eu quero aproveitar para registrar aqui a presença do meu colega, deputado Bartô, que é membro efetivo dessa comissão e que nos prestigia aqui com sua presença, que também tem um compromisso com a educação, especialmente também morador de Belo Horizonte, sei da compromisso com os belo-horizontinos. Eu vou passar aí a palavra para a sua saudação, para as ponderações e contribuições aqui para o nosso debate. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Com certeza, tenho compromisso com a educação, com certeza, esses problemas que aconteceram nas matrículas, não só de Belo Horizonte, mas como do Estado inteiro, me deixam realmente um pouco consternado. E, com certeza, a gente precisa ouvir um pouco mais da secretaria para poder entender o que foi feito, porque, devido à grande demanda de reclamações, e as reclamações foram diversas, inclusive algumas até deixa a gente um pouco meio assim, pô, como chegou a esse ponto, entre elas, eu falo, crianças normais sendo enviadas para escolas que tratam apenas crianças especiais, crianças sendo destinadas às escolas de penitenciárias, pais que têm duas crianças sendo colocadas um do lado da cidade e outro do outro lado da cidade, crianças até sendo enviadas até para escolas fora do seu próprio município. Então, realmente, deixou a gente bem preocupado de como foi estabelecido essa mudança de sistema e por que não houve um teste em escala bem menor para poder realmente isso. Comentei aqui o caso dessa criança que chegou para a gente agora, que a criança foi enviada para uma escola especial, sendo que a criança não possuía nenhuma deficiência e, quando o pai questionou a secretaria, a secretaria falou que o erro foi do pai por ter selecionado essa escola, mas não estava claro que essa escola era uma escola especial e eu acho que também o Estado não pode se negar da sua responsabilidade de entender que a criança não tinha nenhuma necessidade especial e está sendo enviada para uma escola especial, que acaba deixando até outra criança especial sem vaga. E, para acabar, a gente também tem recebido, eu, como deputado, recebi muitos pedidos de pessoas comuns e até mesmo de outras autoridades, falando assim, você que é deputado, dá uma indicação para colocar a criança em tal escola porque não tem mais vaga, a matrícula acabou e a gente sabe como a indicação de deputado faz diferença. E aqui eu deixo bem claro para todos que pediram, a gente acaba entendendo que, às vezes, vem de um modelo anterior, que poderia ser uma prática comum, mas que eu condeno muito essa prática. acho que toda vez que o deputado atende uma pessoa específica, ela está pulando a fila daqueles que são legítimos de ter aquela vaga. O deputado está aqui para poder, que nem a Ana falou, sem a sede de Belo Horizonte, então tem preocupação com o Belo Horizonte. Eu, na verdade, sou deputado de Minas Gerais, não sou deputado de Belo Horizonte, sou deputado de Minas Gerais, tenho que olhar para Minas Gerais inteira. Então, se eu fico para olhar um caso individual e específico, eu deixo 21 milhões de mineiros sem o meu olhar, então não posso, postagem nessa causa. E eu queria saber como que isso está sendo tratado dentro da Secretaria, se vocês têm tido algum controle desse tipo de indicação, porque parece que está ocorrendo, pelo fato das pessoas que pediram, inclusive até foram demandadas pelas pessoas regionais, e como que vocês estão lidando com isso. Está ok? Obrigado. Obrigada, deputado Bartô. O deputado apresenta aqui diversos questionamentos, altamente importantes e necessários para que possamos compreender bem o processo. Até gostaria muito de ter podido contar com a presença da secretária, que nos justificou a ausência, porque são questões realmente que passam, inclusive, pela inicial organização desse processo todo de reorganização da oferta do ensino estadual. Mas, enfim, vamos convidar agora para as suas palavras o representante do Conselho Tutelar de Belo Horizonte, Carlos Júnior, que está aqui representando todos os conselheiros de Belo Horizonte. Mas, antes, eu quero convidar para compor conosco aqui à mesa a... Esqueci o nome. Elayne. Desculpe, Elayne. Elayne. Gostaria que você tomasse assento aqui, Elayne. A Elayne, gente, ela é do município de Caeté, mas ela... Nós estivemos reunidas há alguns dias e ela vai, depois da fala do Carlos, nos contar um pouco da experiência dela com o novo sistema implantado e como que foi, não só as tratativas e a situação da filha dela de uma forma geral. Então, depois do Carlos, nós vamos passar a palavra para você, viu, Elayne? Carlos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar também a deputada Ana Paula Siqueira pela iniciativa e também essa comissão pela nobre missão, bem como todos os componentes da mesa. Venho hoje nessa responsabilidade de representar os conselheiros tutelares do município de Belo Horizonte, que, muito implicados nessa situação, dentro desse contexto, têm absorvido toda a demanda dessa violação de direito, porque não há outro nome a que possamos nomear essa situação que o nosso Estado vive, visto que o artigo 53, inciso 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que a criança e o adolescente gozam de direito de vaga de acesso à escola, garantindo-se escola pública e gratuita próxima da sua residência. e com esse novo sistema que veio a ocasionar todo esse transtorno, crianças que estão sendo designadas para a escola a 5, 6 quilômetros da sua casa, bem como muitos outros que estão sem vaga, têm buscado a nossa ajuda no Conselho, uma vez que o Conselho Tutelar é o defensor dos direitos da criança e do adolescente, a maior autoridade na garantia desses direitos. e nós temos buscado esse tipo de solução e eu gostaria muito também de me posicionar nessa qualidade de representante do Conselho de Belo Horizonte a fim de saber maiores esclarecimentos dessa secretaria, pois esse tipo de sistema nunca foi testado ou ele não teve nenhum tipo de teste antes, não teve nada que venha a buscar a comprovação da capacidade dele. nós, conselheiros, também gostaríamos muito de saber a posição da Superintendência Metropolitana de Educação de Belo Horizonte, que depois de muito bater na porta, muito buscar esse tipo de informação, não fomos recebidos, não fomos atendidos, não tivemos nenhum tipo de retorno a respeito dessa situação. Vejam, nós temos uma, nós temos uma equipe que pertence ao GT de Educação, inclusive a promotora Carla faz parte dessa equipe, e nós temos buscado essa solução, mas o silêncio da secretaria nos assombra, ele traz o peso da confirmação desse tipo de violação. Por isso se justifica toda a posição dessa comissão, sabe, deputada? Por isso esse momento ele se faz louvável, porque é aqui, nesse espaço de legitimidade da população, de legitimidade dos direitos, que nós buscamos esse esclarecimento, a fim também de fazer com que o trabalho dos conselheiros tutelares, não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais inteira, seja efetivo na garantia do direito fundamental de acesso à educação, uma vez que nós não podemos, nós não podemos aceitar mais um país em que não se consegue valer, em que famílias ficam passando a madrugada na porta das escolas, isso é um absurdo. Nós não podemos pactuar com isso. Direito à educação é um dos direitos fundamentais à infância e à adolescência. Como que nós vamos negar, como que o nosso país pode ser conhecido como uma pátria que já foi educadora onde não há vaga? Nós desejamos muito, estamos ansiosos por essa resposta, uma vez que hoje mesmo de manhã nós atendemos lá no Conselho Hotelar Nordeste, onde eu trabalho, diversas famílias que continuam demandando vaga no ensino médio, vaga no ensino fundamental e as portas continuam fechadas. Dito isso, eu agradeço por essa oportunidade, agradeço pelo convite do Conselho Hotelar a participar dessa mesa e continuo essa disposição na discussão. Obrigado, deputada. Obrigada, Carlos Júnior, pela participação e tenho aqui também acompanhando a nossa audiência algumas outras colegas e colegas conselheiros tutelares, a qual eu agradeço muito a presença. E em alguns momentos no decorrer desse mês, as famílias procurando resolver o problema da falta de vaga, teve uma família, inclusive uma moradora do meu bairro, do bairro Vera Cruz, me procurou dizendo que uma das preocupações dela em relação à falta de vaga era que ela poderia ser denunciada ao Conselho Tutelar e sofrer com isso as sanções que estão determinadas para as famílias que não cumprem o seu papel e a sua obrigação de incluir suas crianças na sala de aula, na escola. Então, é muito importante a fala dos conselheiros tutelares, nessa audiência, especificamente aqui nós estamos com o Conselheiro Tutelar de Belo Horizonte, onde a gente tem a maior incidência e o recorte que a gente fez para essa audiência, mas representando também todos os conselheiros tutelares do Estado, porque está na responsabilidade deles o cumprimento do nosso estatuto. Então, muito obrigada, Carlos, pela fala, pela manifestação de compromisso social também dessa categoria. e agora eu quero convidar a mãe de uma estudante da escola pública, Elayne Cristina Nascimento, para nos relatar, Elayne, brevemente, o que você presenciou aí nesse início de ano, com a sua maratona em busca da vaga da sua filha. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. eu vou falar o que eu senti na pele e que eu não tive a ajuda de ninguém. Primeiramente, eu fiz o procedimento, que foi a pré-matrícula da minha filha, fiz bonitinho no sistema e não sei por qual motivo a pré-matrícula dela saiu no meu nome. Aí, fiz várias reclamações, as mais importantes, eu não tive nenhuma resposta até o momento. Tenho elas todas documentadas, fui na superintendência, fui atrás da inspetora de Belo Horizonte, fui no conselho tutelar da minha cidade, fui no Ministério Público, eu só escutava você tem que aguardar. E, inclusive, igual estou ouvindo, eu também tive essa informação. Eu sou mãe solteira e, se a minha filha não estudasse, eu seria, no caso, responder processo. Falei que colocaria a minha filha na escola mais próxima à minha residência, já que eu moro lá há 36 anos. E foi me falado que, se eu colocasse ela para estudar no dia 10 de fevereiro de 2020, que eu iria ser presa. Então, para a minha filha estar estudando hoje na minha cidade, que é Caeté, que não está em greve, graças a Deus, eu tive que dormir na fila. Eu fui para a fila às 23 horas, eu fui à terceira. E só tinha quatro vagas. Tem pessoas na minha cidade que eu não posso afirmar hoje se estão sem escola, mas tem pessoas que foram para outra cidade. então eu gostaria de ter a possibilidade de falar diretamente com a Júlia Santana, porque foi ela que fez essa bagunça no Estado de Minas Gerais. Quem que responde pelo sistema CIMAD? Porque é muito fácil, o que foi jogado na minha cara é ah, você errou. Uai, como que eu sou mãe da Caroline e sou eu, a estudante? Porque, para o Estado, eu tenho 11 anos. Eu nasci em 2008. como que foi implantado um sistema, já que eu trabalhei com o sistema há muitos anos, eu trabalhei, eu tenho uma vaga experiência com o call center, então eu trabalhei com o sistema. Como que uma pessoa faz um sistema que ele não é barrado? Já que o CPF foi meu, porque eu sou a responsável pela minha filha. A filiação materna sou eu que fiz. E foi feita a matrícula no meu nome. Foi o primeiro problema que eu estive. Ninguém consertou, eu fiz várias reclamações, todas protocoladas e, para a minha filha estudar, eu tive que passar pela humilhação, entre aspas, de dormir na fila. Mas a Júlia Santana está dormindo na casa dela, porque é ela que tem que responder por isso, juntamente com os demais responsáveis. Então, eu acho assim, é revoltante. Sim, eu acabei, gente. Elane, obrigada por trazer esse depoimento. E eu achei muito importante contar com essa explanação da Elane, porque ela começou, desde sempre, ao me explicar a situação dela, dizendo, eu vou falar o que eu senti na pele. E quando você fala, Elane, humilhação, entre aspas, eu vou tirar as suas aspas, porque isso é um processo de humilhação, sim. Vaga no ensino público é obrigação do Estado. Então, você sofreu, sim, uma situação de humilhação. Infelizmente, nós vamos aqui fazer o registro de retirar as aspas dessa humilhação, porque nós temos o péssimo defeito de tentar justificar aquilo que é injustificável. e, muitas vezes, chamando para nós mesmos a responsabilidade daquilo que é a responsabilidade do outro. Então, muito obrigada pelas suas ponderações. Hoje, graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao compromisso que você assumiu de educar a sua filha, ela está matriculada na escola estadual. Então, obrigada aí pela fala, você que veio de longe para colaborar aqui conosco com a audiência. é realmente extremamente importante. Bom, são muitas falas, não é, gente? Agora, eu vou passar a palavra para a Denise. Denise, antes, eu vou registrar que é a presença do nosso colega, deputado, professor Clayton, que é deputado também, que compõe como membro efetivo dessa comissão. Vou passar a palavra ao deputado para suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Ana Paula, que preside essa audiência, os demais deputados, membros dessa comissão, todos os convidados. Eu vou ser bem breve, porque, na verdade, eu acho que a gente está aqui muito mais para ouvir do que falar. já que foi um grande problema, inclusive, nós, no começo do ano, quando eu digo nós, eu acho que todos os deputados, nós ouvimos diversas reclamações, várias ligações, mensagens o tempo todo, mas eu queria trazer aqui uma situação micro para que a gente entenda o macro. Quantas famílias foram impactadas por essa tragédia, eu chamo de tragédia o que fizeram com essa questão das matrículas e o que estão fazendo com a educação de Minas Gerais como um todo é trágico. Estão aí os cartazes, que a gente poderia comentar tantas outras coisas aqui, 13º, piso da educação, mas estamos aqui para discutir a questão de matrícula. Eu recebi no gabinete, por exemplo, um telefonema de alguém conhecido aqui de Belo Horizonte, cuja filha estava indo para o terceiro ano do ensino médio e, por conta do erro do sistema, uma pessoa que mora na Pampulha teve que, aliás, foi informado que deveria fazer uma matrícula em uma escola de Ribeirão das Neves. Então, só uma das muitas situações da qual a gente se deparou. Então, não quero me alongar aqui, nós estamos aqui para ouvir, vim aqui para ouvir e, é claro, não só ouvir, mas a gente tem que, também, apresentar soluções e nos colocarmos à disposição dos senhores e das senhoras e de todos os pais, mães, professores e professoras, diretores e diretoras do Estado de Minas Gerais, porque nós não podemos permitir que tal situação ela continue existindo, as famílias não têm culpa da incompetência daqueles que estão à frente da gestão de educação no Estado. Obrigado. Muito obrigada, deputado, professor Clayton, pelas ponderações. E aqui, acho que nós já tivemos aqui falas de deputados de diversas composições partidárias e a gente está realmente percebendo que não é um assunto restrito ou um assunto que cabe ao interesse de um ou de outro que não ao interesse da nossa sociedade mineira. Então, vou passar agora a palavra para Denise de Paula Romano. Ela é coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. e vamos ouvir atentamente. Certamente, Denise tem também alguns outros exemplos para compartilhar. Obrigada, Denise, pela presença. Obrigada. Vou cumprimentar todos os deputados e deputados na pessoa da Ana Paula. Fazer uma saudação especial à mãe. Me desculpe, Elaine, porque ela representa o que as pessoas passaram. durante esse período ainda tem passado. E, antes de entrar no assunto, gostaria de saudar os companheiros do interior, Patos de Minas, Uberaba, Mutum, Ipatinga, Barbacena, Corvelo, Sete Lagoas, Pirapora, Santa Luzia, Periquito, Riacho dos Machados, que hoje fizeram atos em defesa da educação pela sanção na íntegra do projeto de lei 1451. E também registrar que, hoje, dia 10 de março de 2019, nós ainda temos 2020, 22% da nossa categoria profissional que ainda não recebeu seu 13º salário. Acho que é importante a gente fazer uma pequena retrospectiva. E aí eu vou voltar lá no mês de agosto de 2019, com o processo de fusão de turmas estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação, que trouxe grande transtorno às comunidades escolares. Depois do processo de fusão de turmas, que acarreta a demissão da nossa categoria, porque, quanto menor o número de alunos, menor o número de profissionais que é contratado para atuar na escola, nós também tivemos o processo de municipalização indireta das vagas. Um processo em que houve a terminalidade do início de matrículas das séries iniciais do ensino fundamental, através do plano de atendimento dos municípios, das escolas. E nós também tivemos um processo de municipalização indireta e de municipalização direta. Em muitas situações, a municipalização, o município absorveu, isso foi tratado em várias audiências aqui na Assembleia, o município absorveu a demanda de matrículas para a escola ser fechada. Então, o que a companheira da Undim trouxe é uma realidade. Muitas escolas foram fechadas, as matrículas foram absorvidas pelo município para o fechamento de vagas, da oferta de vagas do ensino fundamental em todo o Estado. e a resolução de matrículas foi publicada no ano passado. Em 25 de novembro, o sindicato encaminhou uma solicitação à secretaria com uma série de questionamentos a respeito dos problemas que nós identificamos na publicação da resolução, solicitando que o processo de matrículas fosse feito presencialmente. Nós temos dados do IBGE que dizem, de 2017, que 30% da população de Minas Gerais está excluída digitalmente. Então, 30,2% da nossa população não têm acesso à internet. E, como já foi dito aqui, o manuseio da ferramenta, da ferramenta, da matrícula, não é um manuseio simples como encaminhar uma mensagem em uma rede social ou em um aplicativo de mensagens. Então, nós temos um processo de exclusão digital e que o processo de matrículas pela internet propiciou uma exclusão maior ainda em relação à nossa população. Nós tivemos, então, em janeiro, com a reincidência, eu não sei nem que nome utilizar corretamente, com a falta de objetividade na divulgação das listas que foram adiadas por várias vezes à publicação da lista de matrículas, um processo de volume muito grande, e aí não vou me ater a Belo Horizonte, mas ao Estado todo, porque o Sindhute tem organização em todo o Estado, de uma procura grande nas nossas subsedes da população, dos pais que estavam sendo prejudicados pelo processo de matrículas, ou porque houve o que aconteceu com a mãe aqui de Caeté, o erro, ou porque o nome da criança não aparecia na lista, ou porque irmãos foram separados, irmãos gêmeos separados, alunos sendo encaminhados para matrículas a muitos quilômetros de distância, companheira do Conselho Tutelar disse oito quilômetros, nós tivemos situações em que as crianças foram encaminhadas para matrículas em outro município, em municípios diferentes, aqui mesmo, próximo a Belo Horizonte, no município de Ouro Preto, nós tivemos situações em que alunos foram encaminhados para 60 quilômetros, 70 quilômetros de distância do seu endereço, com o desrespeito ao zoneamento. Nós tivemos situações, e aí podemos dar o exemplo, aqui em Belo Horizonte, escola estadual, Arida Franca, que fica na região de Venda Nova, do bairro Santa Mônica, o adolescente foi encaminhado para uma matrícula no Barreiro, e ele mora no Santa Mônica, então, é diametralmente oposto a direção para essa matrícula. Além também do processo que nós também criticamos, e estamos muito à vontade para dizer isso aqui, porque nós dissemos isso à Secretaria de Estado, dissemos também ao Ministério Público, através das denúncias que nós encaminhamos, o aluno era tratado como candidato à vaga na resolução. A educação é um direito fundamental previsto na Constituição, e o aluno não pode ser tratado como candidato à vaga. E esta palavra estava na resolução, o estudante sendo tratado como candidato. Ainda temos, e aí uma questão que é importante, sobre os problemas relativos ao sistema. Nós enfrentamos isso na escola, todos os dias. O diário eletrônico digital não funciona. Não funciona. O processo de remoção de professores feito pelo sistema proposto também deu errado. Deu errado, apresentou problemas. Então, o processo que as famílias enfrentaram a todo tempo esperar a solução via sistema, nós que estamos na escola enfrentamos isso todos os dias. Aos finais de bimestre, na hora de se inserir os dados no sistema do diário eletrônico digital, o sistema não carrega, o sistema. Nós tivemos situações em que os trabalhadores tiveram que acessar o diário de meia-noite a seis, sabe, Ana Paula? Porque aí a plataforma funciona quando ela tem um baixo número de acessos. Nós estamos tratando de um Estado que tem 853 municípios, quase 4 mil escolas, milhares de trabalhadores em educação que precisam acessar. Então, esse processo de inconsistência, de não efetividade do sistema, nós enfrentamos há muito tempo. E agora as comunidades, as famílias passaram a enfrentar esse problema com o processo de matrículas pela internet. Uma questão também que foi muito colocada, e aí já caminho para o encerramento, principalmente pelos trabalhadores de superintendências regionais de ensino, que ficaram sem saber o que dizer às comunidades, sem saber o que dizer aos pais. E aí tem uma outra questão que é específica de Belo Horizonte. Nós também tivemos esse relato. As famílias procuraram as superintendências de Belo Horizonte para tentar solucionar a questão, e elas foram encaminhadas para a regional administrativa da prefeitura de Belo Horizonte, para que a prefeitura desse solução à situação da ausência de vagas para esses estudantes. e uma última colocação que gostaria de fazer, o direito à educação também é pauta da nossa greve, porque todo esse processo de exclusão da escola estadual que vem ocorrendo com o que eu disse anteriormente, fusão de turmas, plano de atendimento, processo de matrículas pela internet, também nos impacta. Então, a nossa luta e a nossa greve, que amanhã completa 30 dias, ela é, sim, em defesa do Piso Salarial Profissional Nacional, ela é em defesa do nosso emprego, e ela também é em defesa do direito à educação dos filhos da classe trabalhadora de Minas Gerais. e eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade de dar voz à nossa categoria mais uma vez aqui na Comissão de Educação da Assembleia. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada, Denise, pela contribuição. e quero aproveitar aqui e registrar a presença da nossa presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, a deputada Beatriz Serqueira, que está sentada ali na ponta. Ela abriu os trabalhos, se ausentou, foi em uma outra reunião e voltou. E, gentilmente, nos permite fazer a condição dessa audiência, um assunto que debatemos tanto aqui. E quero fazer uma menção aqui, Denise, aproveitando aqui a sua fala, a sua ponderação. Realizamos, de fato, a deputada Beatriz Serqueira conduziu algumas reuniões para debater o assunto da municipalização. Eu mesma tive visitas na secretaria com a própria secretária, Júlia, e nos foi colocado o tempo todo, e mesmo as representantes da Secretaria de Educação que vieram aqui insistiram em dizer que não existe processo de municipalização. Ora, se nesse momento em que nós discutimos a ausência de vaga estadual nos municípios e ainda um direcionamento dessas famílias para tratar no município as questões que são do Estado, será mesmo que não tenha uma correlação esses assuntos? Será mesmo que nós não estamos falando de uma forma disfarçada de um processo de municipalização onde nós tiramos as vagas do Estado e quase que obrigamos os municípios a receberem esses alunos? Será que não seria uma forma indireta de fazer o processo acontecer? Infelizmente, são questões que me vêm à mente depois de um profundo debate aqui na casa conduzido pela deputada Beatriz Serqueira na discussão da municipalização e agora os dados e as experiências nos mostrando alguma relação correlata desse assunto. Eu quero convidar agora para a sua fala, para o seu pronunciamento a doutora Carla Maria, que é promotora de justiça, coordenadora da 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a doutora Carla, ela está acompanhando e presidindo e coordenando os trabalhos da Câmara de Resolução e Prevenção de Conflitos e vai poder compartilhar conosco um pouco como chegaram esses assuntos até o Ministério e como estão as tratativas desse assunto. Então, queria doutora Carla te passar a palavra para você nos pautar com a sua discussão. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento as participantes da mesa na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira e agradecendo o convite para participar dessa audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Primeiramente, até fazer um esclarecimento, a promotoria, ela, a 25ª, que hoje eu estou titular, ela tem atribuição de Belo Horizonte. nós temos a Coordenadoria de Apoio às Promotorias de Educação do Interior, cuja colega minha, Daniela Iacoyama, que ela dá apoio a todas as promotorias do Estado, como eu falei, e quando a questão é estadual, a promotoria 25ª também tem atribuição a nível estadual. eu não vou repetir as falas todas, que eu estava até para falar tudo o que foi falado anteriormente, e como chegaram os casos na promotoria. Eu costumo falar que só quando as coisas dão errado, algum problema que chega na promotoria, geralmente, quando dá tudo certo, não aparece lá. E, no início do ano, em janeiro, muitas mães começaram a nos procurar por conta do atraso, do resultado da pré-matrícula, que o prazo da resolução 42-31 era até o dia 20. E, até então, todo dia a secretaria veiculava que não, vai sair amanhã, vai sair amanhã. Isso causou uma certa ansiedade nas mães, com certeza que a previsão do início do ano escolar era para o dia 10 de janeiro. Aí começou aquela alerta nossa. E, daí em diante, a coordenadoria começou a receber muitas, muitas demandas dos promotores do interior, que os pais estavam fazendo filas nas portas das promotorias. Promotorias tinham 300 pais, 400 pais, reclamando. com o resultado da pré-matrícula. Muitos pais não constavam ali. Fizeram a pré-matrícula e não constaram nas listas. Fora que o que foi falado aqui, é muito distante. Teve aluno que foi encaminhado a 400 quilômetros da residência, outro município. Irmãos, a questão dos irmãos também foi demais. Meninos encaminhados até para escolas dentro de centro de internação no interior. meninos que não estavam cumprindo medida de internação lá dentro. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos um caso na promotoria que a criança foi encaminhada para o Instituto São Rafael, que é de deficiência visual e a criança não era deficiente visual. E foram acontecendo essas questões todas. E nós também tivemos, estamos até hoje preocupados com os alunos que não tiveram acesso ao sistema. Como a Denise falou, Denise falou, nós que conhecemos o interior, eu trabalho em Norte de Minas e Porteirinha, falei Riacho dos Machados, não sei se você falou de Riacho dos Machados, também é da comarca de Porteirinha, lá a gente sabe que tem população lá que nunca chegou perto de um computador. E essa resolução a gente ficou um pouco surpresa porque no ato da inscrição da pré-matrícula exigia-se, está aqui no artigo 12, vocês podem verificar, inciso 13, exigia certidão de nascimento, data de nascimento, o livro, a folha, o termo, o registro da certidão de nascimento. Imaginem o povo lá, de um quilombola que tem lá, 90 quilômetros de Porteirinha, da sede, fazendo inscrição para os filhos através desse sistema. Um sistema que, como falaram também, não foi experimentado. e o que aconteceu? Recebemos essa demanda em massa, em massa, de todo o interior. E nós não sabíamos, até início de fevereiro, como estava a situação de Belo Horizonte, porque recebemos, aí, daí em diante, começamos a receber aqui, mas, assim, um pontual. Nisso, depois que, do dia 10, que foi a data para as vagas remanescentes, aí, simplesmente, 40 pessoas, 50 pessoas por dia na promotoria aqui de Belo Horizonte. E, como a gente estava vendo a situação, as aulas já, assim, prestes a iniciar, mas, pensando até no interior, que a situação estava muito complicada, nós expedimos uma recomendação para o Estado, recomendando que reavaliasse a decisão de manter, neste ano letivo, o sistema informatizado como o único meio de acesso à matrícula. haja visto a repercussão social e grave risco de dano ao exercício regulado de direito da educação, provocada pela mudança estrutural da metodologia previamente utilizada, como também foi falado aqui. Pedimos, também, que adotasse uma urgência a situação, a providência para sanar as falhas observadas no sistema e recomendamos que fosse garantida, também, vaga próxima à residência mediante manifestação do interesse da família, assim como vagas para os grupos de irmãos, tivemos muitos casos também em Belo Horizonte de irmãos totalmente em escolas muito distantes e da mesma etapa e do mesmo ciclo, como fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53, inciso 5º, e que tornasse público e de amplo acesso às escolares e responsáveis quanto é necessário a relação das vagas remanescentes. Nós tínhamos receio, como aconteceu, como aconteceu, dos pais dormirem nas portas da escola, como nós vimos. Essa reuminação foi expedida dia 7 de fevereiro, então, antes do prazo que foi dado para as vagas remanescentes, os pais procurassem nas escolas. E também pedimos que, na impossibilidade da família conseguir uma vaga próximo à sua residência, que é o que fala a lei, que fosse também fornecido transporte escolar urbano ou rural para aquele aluno. Foi essa a recomendação do dia 7. E demos um prazo de 10 dias para ter uma resposta. nesse meio tempo, demanda lá só aumentando, aumentando. Porque aí veio o município de Belo Horizonte relatar que aqui, como a própria professora Andréia falou, contando para a gente da questão do pacto histórico entre os municípios e o Estado, porque eles compartilham o ensino fundamental, o pacto histórico. E também participamos de uma reunião lá da Undime, que nós fomos chamados para participar da reunião com os dirigentes, e também teve muitas falas nesse sentido, que o Estado fez essa resolução, fez o cadastro separado e que deu essa problemática toda. Diante dessa demanda toda e da falta dessa... Nós não tínhamos ainda a resposta à recomendação que foi expedida, nós ajuizamos a ação civil pública no dia 18 de fevereiro, ou seja, já tinha lá oito dias de iniciar das aulas e a gente ainda continuava, ainda continuamos a receber, eu falo que continuava assim, naquela época, muita demanda de muita criança ainda fora da escola. Então, nós ajuizamos a ação com o pedido liminar no dia 18, também pedindo a revisão de todos os casos, em vista das falhas de funcionamento do sistema, implementado pela resolução. aqueles pedidos que foram falados aqui pelo deputado Bartô, nós também fizemos todas, pedimos, o Estado oficiamos, pedindo também todas as informações sobre o sistema, como é que é feito. E, no ajuizamento da ação, pedimos que, liminarmente, que seja procedido e a revisão, que fosse adotar também todas as providências necessárias para a efetivação das matrículas nas escolas mais próximas à residência, também, com cautela devida para não gerar novas violações de direitos, como superlotação, que era outra nossa preocupação também, não é que colocasse 50, 60 alunos em uma sala por conta dessas consequências todas da resolução, prejuízo à qualidade de educação. Também pedimos que tornassem públicas, mediante ampla divulgação dos meios oficiais, se juntar, usar as informações sobre a capacidade de atendimento de todo o sistema educacional e de cada uma das escolas da rede de ensino para o ano 2020. de forma comparativa. Por que esse pedido? Porque foi uma informação até do Estado que eles nos mandaram, gente, no final de fevereiro, ainda no final de fevereiro, que existiam 120.864 alunos que fizeram a pré-matrícula e não efetivaram a matrícula. Ou seja, a nossa preocupação é muito grande, porque no final de fevereiro a gente tinha se dado encaminhado pela secretaria. Então, nós pedimos que fossem informados quantos alunos que o Estado tinha ano passado e esse para a gente fazer um tipo de comparação. Quem que ficou de fora? Nossa preocupação hoje. Quem que está de fora até hoje? Quem que não efetivou a matrícula? E informar-se todos os planos de atendimento elaborados pelos preendentes regionais de ensino após a discussão das comissões mistas de cadastro escolar em cumprimento ao disposto da resolução 41 e 42 de 2019 foram contemplados pela Secretaria Estadual de Educação no Planejamento para Atendimento Escolar 2020. E o que aconteceu? Nós entramos, ajuizamos essa ação no dia 18 de fevereiro e o Estado acionou a Câmara de Resolução e Prevenção de Conflitos. Essa Câmara, as diretrizes estão na resolução conjunta entre o Estado de Gerais e a Procuradoria-Geral de Justiça, essa resolução de 2015, e o Estado acionou essa Câmara para a prevenção e resolução. E a primeira reunião aconteceu no dia 12, agora eu até perdi o dia aqui, 21 de fevereiro, e começaram-se as negociações nessa Câmara, todas as pessoas que representaram, aqui teve a fala do Sindhute, a fala da Andréia, porque, nesse meio-tempo, nessa demanda toda, o Sindhute representou o Ministério Público para tomar essas providências em relação a isso, a Undime, o Fórum Estadual de Educação, a Comissão de Educação também, da Assembleia, também representou, então, todas as pessoas foram chamadas para também compor essa Câmara, para reunir, para essa resolução e prevenção de conflitos. E o que acontece? Hoje, a parte disso, nós também chamamos o município de Belo Horizonte para, separadamente, porque, nessa primeira reunião, ficou acordado uma reunião com o município de Belo Horizonte para que ele, que o município entregasse uma lista de crianças e adolescentes ainda fora da escola sem matrículas. Essa escola, dia 21 de fevereiro. e fizemos duas reuniões com a secretarista do Adua de Educação e o município de Belo Horizonte para poder agilizar, já que estamos em Belo Horizonte, aqui próximo, o mais rápido possível essas matrículas. Por enquanto, nós não temos ainda os dados concretos de quantas crianças foram já matriculadas, mas, até o dia 21 de fevereiro, eram 2.700, a Patrícia vai falar, 2.715 alunos ainda fora da escola. a segunda reunião da Câmara vai ser realizada no dia 18 de março, às 14 horas. Estamos aí aguardando o desfecho da ação que nós pedimos eliminar, não temos resposta até hoje, mas estamos aí na luta porque o negócio é o seguinte, o que ficou acordado com os promotores do interior? promotor. Os casos de cada aluno individuais, os promotores vão atuar nas suas comarcas, porque a gente não tem como saber, caso a caso, o que foi mandado para longe, o que os irmãos foram separados, o que está sem matrícula lá. Mas, essa ação é coletiva, a nível estadual, e, no caso de Belo Horizonte, nós também já estamos analisando os casos que até hoje, se por um acaso passar dessa semana, a gente vai analisar o que a gente vai fazer com os casos individuais também, porque nós temos na nossa promotoria em torno de 250, 300 casos individuais nessa situação que foi falada aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Carla, pelos esclarecimentos, pela informação. Agradecer muito ao Ministério Público por ter se apresentado aqui para a nossa audiência. Eu quero, doutora Carla, te fazer uma pergunta. Antes, eu quero agradecer toda a equipe do Ministério Público que se faz aqui presente, doutora Nívia, obrigada aqui pela presença também. E eu quero só, antes de passar a palavra, doutora Carla, te fazer uma pergunta. A solicitação de divulgação da lista comparativa feita ao Estado, ela já foi devolvida? Não, essa solicitação foi na ação, na ação civil pública. Ok. Que é uma informação interessante, através dela, nós vamos poder ter isso de forma bem transparente, as vagas que nós tínhamos em 2019, confrontando com as vagas que nós temos em 2020, inclusive, territorialmente. informação extremamente importante, quero aproveitar aqui e pedir para que possamos providenciar um requerimento também aqui da nossa comissão nesse sentido, para que tenhamos os dados para os próximos debates. Eu quero convidar para compor a mesa, ela que chegou e está aqui desde o início da nossa audiência, foi uma convidada aqui, formal, da nossa comissão, a Patrícia Pereira, que é professora, diretora do CINDIUT, de contagem, está representando aqui a Annalise de Jesus da Silva, professora da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Permanente de Educação. Eu vou pedir, Patrícia, para você já tomar assento, mas já fazer uso da palavra, para que depois nós possamos usar a sua chará, Patrícia, aqui do Estado, para os seus esclarecimentos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero primeiro saudar aqui a mesa aqui na presença da deputada Ana Paula Siqueira, que preside aqui os trabalhos, e saudar os colegas aqui que estão, meus colegas, trabalhadores de educação, na presença da nossa coordenadora aqui, a Denise Romano. Primeiro, pedir desculpas, gente, cheguei junto com o meu companheiro lá de contagem também, nós estávamos justamente numa reunião com a Secretaria de Educação de Contagem para, tendo como pauta um dos itens da pauta, era justamente esse impacto dessa negativa de matrícula na rede estadual, os impactos e os outros na rede municipal de contagem, que é sobre o que eu vou falar um pouquinho. Estão aqui representando a professora Annalise de Jesus, que é presidente do fórum, nós também aqui estamos representando o Conselho Municipal de Educação de Contagem e o Fórum Municipal de Educação de Contagem. E, já que a doutora Carla já colocou aqui o fórum, para ser mais rápida e específica, o fórum, ele fez duas provocações ao Ministério Público. A primeira, a primeira foi no dia 20 de dezembro de 2019, com todas as colocações que foram postas aqui, pela Denise, por todo mundo, sobre a preocupação do que era essa resolução. A resolução que trata os estudantes da escola pública como candidatos a uma vaga e aí ataca o direito subjetivo, fundamental, direito também à educação básica, que está escrito na Declaração dos Direitos Humanos como direito à educação, como candidato, e também a questão da pré-matrícula. Então, era essa preocupação do caráter simbólico de que esses termos traziam na resolução. Que, então, nós temos uma avaliação de que não é só uma tragédia, mas é um ataque criminoso, porque nunca antes na história você tinha os estudantes, os filhos da classe trabalhadora, tratados como candidatos a uma vaga na rede pública. Eles são estudantes, para nós, da rede pública, que podem estar na escola no momento ou fora da escola, mas aqueles em idade escolar não são candidatos, eles são estudantes. E a questão da pré-matrícula como uma pré-condição para um acesso ao direito subjetivo fundamental, que é o acesso à educação básica. Dizer também, Elane, eu também sou trabalhadora em contagem da rede estadual, mas também sou mãe de estudante de escola pública, da rede estadual. Por isso, que Denise colocou aqui, a nossa pauta da defesa do direito à educação, como um direito do qual a gente não pode abrir mão. E aí, foi no dia 20 de dezembro que o fórum enviou, com uma grande preocupação, que cabe aqui colocar também, com os estudantes da educação de jovens e adultos, que têm grandes dificuldades de abandono. Essa dificuldade também, ela é ampliada com relação à questão das matrículas online, a dificuldade que isso coloca. E um outro elemento também, que são as famílias que têm muita dificuldade de formalização dos registros de residência, que moram em áreas, assentamentos, nós temos lá em contagem a ocupação William Rosa, que tem muitos estudantes lá na ocupação. E também temos estudantes que não têm esse endereço formalizado, mas nem por isso eles estão, devem ser abandonados do direito à educação básica. Então, esses dois elementos também que eu gostaria de colocar. O ofício sobre os questionamentos dessa resolução, a 42-31, ele foi enviado pelo fórum para o doutor Mário Riguti, que é o promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, e logo depois, no dia 11 de fevereiro, também, como a doutora Carla já colocou, a promotora, a senhora Daniela Iokoama, é isso mesmo? Iokoama, que é da coordenadoria do Ministério Público. Bom, dito isso, eu gostaria agora dessas interseções de lugares que a gente ocupa, já que foi colocado sobre a questão formal, falar especificamente do meu lugar enquanto mãe, enquanto trabalhadora da educação básica, que, inclusive, está em greve nesse momento, pela defesa da educação pública. no dia 10, o primeiro dia letivo da rede estadual, como diretora do sindicato, mãe, trabalhadora, em contagem, gente, eu percorri 10 escolas, 10 escolas no dia 10, que era com o objetivo de a gente verificar aquilo que estava acontecendo das denúncias que foram aqui colocadas. pude verificar nas escolas estaduais em contagem, primeiro, na escola estadual, que é uma grande escola onde houve um processo de municipalização Padre Camargos, tinha 120 pessoas na fila, 120 pessoas na fila, 120 pessoas. Em outras escolas também, isso se repetiu, isso só no dia 10, e o caso que mais me deixou chocada, que nós levamos até o fórum também, permanente de educação, e eu vou aqui me ater a ele, foi o caso da escola estadual que é a última de contagem, que chama Nova Contagem 1, contagem é uma cidade muito grande e ela fica na divisa de contagem com esmeraldas. Nessa escola, pela manhã, tinham quase 200 famílias na fila e à noite, o que mais chocou, eu estive lá na escola das 18 horas, que foi o horário que eu consegui chegar, notícia da fila que tinha começado às 16 horas, saí às 22h30 da escola, e durante esse período tinha 175 pessoas na fila, porque eu contei. E o caso mais triste quando nós começamos a conversar com as pessoas, explicar que era injusto, eu quero direito à educação, foi de uma mãe que estava lá acompanhada, era mãe, também o pai, estudante, trabalhadora, estudante da EJA, mais três filhos. E ela dizia, olha, moça, falou comigo, você está aí olhando, a gente precisa muito dessa escola. Sabe por quê? Na minha casa, estamos todos nós desempregados. Todos nós estamos desempregados. Sabe por que a gente precisa dessa escola? ela é perto da gente, ela é muito importante, e aqui na escola, como a gente tem um bom relacionamento com a direção da escola, meus meninos estudam aqui, os que são maiores de 16, eu trago o pequeno também para a escola à noite, e a gente pode comer. Às vezes, a melhor refeição do dia que nós temos é a refeição que a escola oferece. quando a gente está discutindo o acesso à educação e esse crime que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais, porque tragédia é quando acontece e não tem como evitar. No caso, é um crime já que, inclusive, a gente já tinha previsão de que ia acontecer. Nós estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas cujo aquele equipamento, a escola, é a porta de entrada para outros direitos e é também aquilo que está escancarado para a comunidade e que ela vê como a oportunidade de ter escolha, porque para ter escolha precisa ter escola. E quando eu retiro o acesso a essa escola, eu estou atacando uma série de direitos, porque a escola é o lugar onde os nossos filhos, os nossos estudantes estudam, onde eles estão protegidos, que é outro elemento importante também, onde eles estão protegidos e onde eles constroem laços e onde muitos, muitos também se alimentam. Então, nós estamos falando disso. São todos esses aspectos que nós estamos falando. E aí, quando a gente vem, Denise falou aqui do processo de municipalização, a gente percebe também que não houve nenhum diálogo entre o governo do Estado e as prefeituras. eu falei que eu sou de um município grande, que é o município de contagem, com todos esses problemas que, da dificuldade de acesso à matrícula online, o município de contagem, ele fez a sua municipalização cruzada. hoje nós tivemos o número da Secretaria, Secretaria Municipal de Educação, município de contagem, por conta desse problema com as matrículas da rede estadual, absorveu 5 mil novos estudantes na rede municipal de contagem. Isso tem impactos? Tem muito impactos. Nós temos escolas municipais que, até hoje, de Liana, Denise, ainda não iniciaram as aulas, porque não conseguiram fazer a contratação de professores que estão sem professores, porque ampliou a demanda em 5 mil estudantes, que é do ano anterior a mais. Isso tem impacto na alimentação, na contratação, fato que nós temos ainda escolas que começaram o ano letivo. Isso da rede municipal, eu estou falando, da rede municipal, que começaram o ano letivo, agora no dia 4 do 3, porque não tinham professores, porque absorveram essa demanda, principalmente nos lugares mais distantes. Então, eu acho que é esse, para além de tudo que já foi colocado, essa fala que eu queria registrar e dizer, Elayne, que eu, meu filho, ele estuda na escola estadual, na escola próximo da minha casa, onde eu moro, onde eu também trabalho, eu também tive que fazer a matrícula online, ele já era estudante da escola no ano passado, no oitavo ano, esse ano ele passou para o nono ano, passou com louvor para o nono ano, mas ainda assim, eu, trabalhadora, moradora do município, meu filho estudante, tive que entrar lá na fila para garantir a efetivação da matrícula do meu filho na escola em que ele estava no ano passado. Então, nós estamos falando de coisa muito séria, que é esse ataque ao direito subjetivo, que é a educação básica, que interfere direto na vida das famílias, entendendo que a escola é da comunidade, de quem nela estuda, de quem nela trabalha, e a ela cabe decidir os rumos daquela escola. Então, muito grave, e aí eu pergunto se o Estado de Minas Gerais, assim como de tantos outros ataques à educação, como foi colocado, nós temos grande parte que ainda não recebeu o décimo terceiro, com salário parcelado, não comete um crime de responsabilidade quando deixa milhares e milhares de famílias sem o direito à educação básica, ao ensino fundamental, que é direito subjetivo. pergunto se não comente esse crime, se deixam as crianças e as famílias expostas nessa situação de não ter acesso, de ficarem vulneráveis, com aquele equipamento público lá próximo, que sempre foi delas, no qual elas têm uma vida, um relacionamento, e agora o Estado toma esse direito e diz que não é mais da pessoa o direito àquela escola naquela cidade. Então, acho que nós estamos falando de coisas muito graves, coisa que a sociedade, nós levamos muito tempo para colocar na Constituição e que, de repente, está sendo atacado e a gente vê isso tratado com muita naturalidade. Então, era só esse debate, se eu conseguia externar, eu acho que o que a professora Annelise gostaríamos que nós colocássemos, era isso, e agradeço a oportunidade e acho um ótimo espaço para a gente estar debatendo isso e que a gente tenha saído aqui com medidas que a gente possa tomar para garantir, de fato, a efetivação do direito fundamental, que é o direito subjetivo, um direito humano à educação básica e ao ensino fundamental. Obrigada, Patrícia, por trazer aí também outros elementos aqui para a nossa discussão, de ter feito também essa pergunta muito importante para o Estado. Será que não estamos também cometendo aí algum crime de negligência ou de falta para com as famílias e com as crianças? Eu vou passar a palavra agora para a representante aqui da Secretaria de Estado de Educação, a Patrícia de Sá Freitas, assessora da Subsecretaria de Articulação Educacional da Secretaria de Estado de Minas Gerais, representando aqui Júlia Santana, nossa secretária de Estado. Boa tarde a todos e a todas. Em especial, a iniciativa, nós agradecemos a iniciativa da deputada Ana Paula Siqueira, cumprimento todos os representantes aqui da mesa que representam segmentos importantes da nossa sociedade, sindicato, os deputados que representam a defesa dos nossos direitos, Conselho Tutelar, Conselho Municipal, Ministério Público, a presidente de uma comissão tão importante de educação, ciência e tecnologia. Então, eu cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer o que aconteceu. Espero contemplar este esclarecimento a todas as dúvidas. Fui tomando nota aqui, um a um. Muitas das dúvidas foram repetidas por representantes e aí, caso eu não contemple a todas, eu peço, por favor, que vocês reiterem. Inicialmente, eu gostaria de falar que o Estado, ele pretende, sim, assegurar todos os direitos previstos na Constituição Federal, na LDB, de assegurar o atendimento a toda a população e ao direito à escolaridade, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Nós não nos furtamos a isto. É a intenção da nova gestão em assegurar este direito e estamos trabalhando para que ele seja garantido. Acesso e permanência desse estudante até a conclusão da sua trajetória escolar. Acontece que, quando a nova gestão chegou em 2019, ela se deparou com uma realidade que assusta até mesmo nós que já estávamos na educação. Eu entrei em 2002, eu pertenço ao quadro administrativo da superintendência e lido com plano de atendimento desde então. Então, eu não entrei agora, tenho uma certa experiência e vivência da realidade em alguns municípios do nosso estado. E por que que essa gestão se assustou? Porque, de fato, nós não sabíamos exatamente quem éramos e quanto éramos. A cada pedido de dados vinha um número diferente. Então, eu pedia hoje um dado, era me apresentado, amanhã eu buscava outra fonte, o dado era divergente. Então, como tratar as políticas públicas num quadro que se apresentava dessa forma? Eu não tinha consonância nessas informações, os dados eram divergentes. Então, para que a gente pudesse aplicar da melhor forma todas as estratégias, projetos, programas, planos, nós precisávamos conhecer quem eram os nossos alunos, quantos eram, quais as realidades apresentadas e o que eles necessitavam para esse atendimento. Então, a preocupação em se formatar isso se deu a partir dessas informações que eram divergentes e que nós precisávamos urgentemente tratar. A exemplo de outros estados com a dimensão de Minas, nós copiamos, por quê? já estavam sistematizados, a forma disposta era informatizada e nós não. Nós alimentávamos um plano de atendimento com números de previsão. Então, todos os anos trabalhávamos com previsão. Então, em primeiro lugar, nós primamos com o sistema pela transparência e lisura do processo e das informações. Porque hoje eu apresento que a minha escola tem 1.003 alunos. Quem são os 1.003 alunos? Eles são frequentes? Antes, eu tinha uma restrição. Olha, eu tenho 1.003 alunos, porém, eu não sei dizer exatamente se eles estão frequentes, porque eu não alimentava essa informação. Semanalmente, mensalmente, eu não tinha essa informação alimentada. Então, o maior objeto era nós conhecermos quem era a nossa demanda. Importante também dizer que o Estado não lançou um sistema a ermo e nós não lançamos um sistema fechado. Ele teria, sim, que começar, precisávamos coragem para essa implantação e implementação, sim, mas o Estado, ele está de portas abertas para todas as discussões, recebimento de sugestões, para que a gente possa aprimorá-lo. Nós não estamos nos furtando a isso. Nós não estamos dizendo o sistema é este ponto. Não. Nós precisamos ouvir, até mesmo para adequar o que, pelo entendimento de alguns municípios, não deu certo. pelo registro de alguns alunos que ainda buscam pela vaga de sua preferência ou a vaga que melhor lhe atende, por esse registro, a gente abre, sim, as discussões. Isso se comprova em nossas reuniões nos últimos dias, com a promotoria, com a Prefeitura de Belo Horizonte e pelos últimos atos que o Estado cumpriu, em função dessas reuniões, com os 852 municípios do interior. Belo Horizonte já estamos tratando direto com a Secretaria Municipal de Educação, que havia noticiado uma lista com 2.715 casos, sem nos apresentar diretamente. Na primeira reunião com a Procuradoria-Geral de Justiça, na Câmara de Resolução e Conciliação de Conflitos, nós recebemos no dia seguinte, nossa reunião foi no dia 21 de fevereiro, no dia 22, a Secretaria Municipal nos encaminhou essa lista e nós começamos a tratá-la, porque o sistema nos permitia esse trato. Antes, se isso fosse nos apresentado, nós teríamos que fazer essa tratativa manual. Hoje, nós já temos quem são os alunos cadastrados, que se matricularam, que foram alocados, que buscaram essa vaga. Então, nós começamos a confrontar os dados apresentados, especialmente pela Prefeitura de Belo Horizonte e, de imediato, já constatamos que não se confirmava os 2.715 casos apresentados como sem vaga garantida na rede pública de ensino. De cara, nós já constatamos que 217 casos eram de alunos duplicados nessa lista, 369 já estavam matriculados e os demais nós fomos selecionando por série, por zoneamento e identificando a possibilidade de recebimento. Isso em Belo Horizonte. E nos municípios? Nos municípios, nós saímos com uma deliberação da Câmara de Resolução e Conciliação de Conflitos de que a Secretaria de Estado de Educação, através das suas superintendências regionais de ensino, contactariam todas as secretarias municipais de educação dos 852 municípios na busca por registro de alunos que ainda não haviam sido inseridos na rede pública, seja ela estadual ou municipal. Por quê? O ente mais próximo do município, da comunidade, no interior, é a prefeitura, é a secretaria municipal. De imediato, essas famílias que não conseguiram procurariam ou a superintendência regional de ensino ou a secretaria municipal de educação. Então, essa tratativa foi feita no sentido de nós levantarmos essa demanda. Até a hora que eu saí da secretaria, 26 municípios em 852 tinham apontado ainda alunos que tinham declarado nos últimos dias não ter conseguido a vaga na escola de desejo ou na escola que melhor lhe atende. Porque tem uma diferença. Nós trabalhamos, e não é em 2020, pelo menos eu falo dos últimos 18 anos, nós trabalhamos com duas situações. O aluno que pretende estudar em uma escola porque ela melhor lhe atende por uma questão de distância, por ser a escola inserida na sua comunidade, ele mora ali, então é a escola que serve para ele estudar. E também temos os casos de alunos que preferem estudar em outras escolas, e não por uma questão de localização, e sim por uma questão de referência. Minha avó, minha mãe, meu tio estudaram lá e eu quero que meu filho estude também. e neste momento o sistema online desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação, ele abriu, mas ele não configurou apenas a escola de desejo. Ele abriu as opções para as famílias e elas escolheriam no mínimo três opções de escola onde gostariam de estudar e na indisponibilidade da vaga a resolução previa que critérios de desempate, porque se uma escola tem dez vagas, vinte pessoas procuram, eu tenho que criar critérios de alocação. E aí, dentre esses critérios, preferencialmente endereços, proximidade do endereço, caso de irmãos, enfim, o sistema tinha os critérios definidos para essa alocação e para este encaminhamento. Eu acho que, interrompendo um pouquinho essa fala, eu ouvi isso na primeira reunião na Procuradoria-Geral de Justiça e escutei isso no mínimo três vezes hoje aqui com relação à referência aluno para candidato feita pelo Estado através da resolução. E lá eu tentei fazer essa observação, eu não tive espaço para isso, e aqui eu preciso fazer essa tradução. O representante do Conselho Municipal citou concorrente, a resolução não trata como concorrente, trata candidato. Por quê? Porque nós temos que lembrar daquele que aparece para o cadastro e ainda não é aluno, ele é candidato. É o aluno que completa seis anos, até 31 do 3, sem ter, é a criança que completa seis anos, até 31 do 3 de 2020, sem ter os dois anos de educação infantil, ele é um candidato ao ingresso. Aluno, ele se torna a partir da matrícula. Os demais são alunos ou estudantes, sim. Isso não foi uma falta de respeito, foi uma observação para abarcar esses que ainda não são alunos. e aí eu fiz essa observação com relação à fala do representante do Conselho Municipal de Educação e seguindo para a fala da nossa representante da Undime, quando ela declara que falta vaga em municípios maiores, porém, nos municípios menores, o problema é contrário. Houve uma saída de alunos da rede municipal para a rede estadual. Realmente, o sistema não barrou. O candidato ou o aluno, ele teve o direito a se inscrever no sistema online, e isso não anulou o processo de cadastro, como eu tenho ouvido, porque o cadastro, ele foi respeitado. Nós tratamos o cadastro da forma como deveria ser. Todos os alunos que se cadastraram no meio do ano passado, em junho, através da resolução publicada Estado e Município, eles foram recebidos da forma como deveriam. Foi-se respeitado o cadastro, foi-se respeitado o encaminhamento. Patrícia, e por que, então, da implantação do sistema online? Nós tínhamos algumas lacunas na legislação que não amparavam alguns processos, tais como, eu tinha acordos em alguns municípios que, de uma escola, os alunos eram encaminhados para outra. Era o chamado encaminhamento de para. Este tipo de encaminhamento, ele era tratado de município para município com a participação da Superintendência Regional de Ensino. No novo sistema, como isso ficou? Em vez do aluno ser encaminhado de forma fechada, de para, ele entrou no sistema e se cadastrou. Não necessariamente para aquela escola que, até o ano passado, encaminhava para a escola X. Ele pôde, ali no sistema online, escolher a escola de destino. Estes são alunos, porque já estavam na rede pública, municipal ou estadual de ensino. Eram candidatos. E o aluno que se cadastrou era candidato à inscrição no sistema online? Inicialmente, não. Por quê? Nós respeitaríamos esse cadastro. Então, o sistema online não anulou o cadastro. Ele andou conjuntamente, paralelamente com o cadastro. Os alunos foram encaminhados e recebidos. Matrículas longe de casa e pais desinformados. Com relação aos pais desinformados, o sistema mudou. Nós fizemos ampla divulgação no site, na rádio, em canais de televisão, carros de som. Fizemos ampla divulgação para fazermos o chamamento. E fizemos porque queremos? Claro que não. A própria LDB prevê que ao poder público seja imputada a responsabilidade de fazer o chamamento, o recenseamento da população para entrar nas escolas municipais ou estaduais. Então, nós fizemos, sim. Agora, claro, teve uma mudança muito representativa. Por quê? Antes, o aluno era apenas cadastrado. Hoje, além dos alunos cadastrados, poderia se admitir a inscrição no sistema. Nós admitimos a inscrição no sistema online. Então, fizemos ampla divulgação no site, em todos esses canais oficiais de divulgação. Porém, admitimos que, por desinformação, assim como no ano passado, nós tivemos vários pais que perderam um prazo para uma inscrição no cadastro escolar, tivemos também pais que não fizeram e, por isso, perderam? Não. Novas oportunidades foram dadas e, hoje, quem ainda não fez, o Estado não fechou a porta. Através das vagas remanescentes, todas as escolas estão autorizadas a receber. e alunos que querem se transferir, não, alunos que ainda não entraram. Nós precisamos conhecer quem é essa demanda. Por isso, a apresentação da lista da Prefeitura de Belo Horizonte e, por isso, o pedido para a apresentação dos 852 municípios restantes, se tem algum aluno ainda fora da escola. Para além disso, depois que nós terminarmos a inserção, porque o prazo dos municípios é até o dia 16 de março para apresentar essa demanda, nós faremos o chamamento novamente, uma busca ativa para ver se ainda existem crianças que esta informação não chegou. Outra alegação que foi feita aqui e muito me preocupou e eu sei que ela existe é que, poxa vida, Patrícia, muitos pais não têm acesso à internet, não têm um computador, um iPhone, não têm um mecanismo de se inscreverem no sistema online. Nós, pensando nisso, disponibilizamos a todas as superintendências que fizessem, que encaminhassem a orientação aos diretores escolares de que abrissem a escola para receber a comunidade. Abre a escola e deixa a comunidade se virar? Não. todos os servidores do administrativo estariam disponíveis a auxiliar pais que requisitassem a inscrição. Nós fizemos isso mais de uma vez. Agora, no último ofício, em janeiro, reiteramos esse compromisso de que as escolas abrissem o espaço para que esses pais solicitassem ajuda, auxílio nesse preenchimento. Vamos lá. Vocês perceberam também que, ao mesmo tempo que nós enfrentamos denúncias, reclamações e pedidos que se aumente as vagas no Estado, alguns municípios reclamam que houve uma saída de demanda da escola municipal para a rede estadual e as escolas municipais estão esvaziadas. Pois é, mas foi apresentado pela Undime essa segunda condição. Então, são problemas distintos e que nós estamos tratando com os municípios também de forma distinta. a gente ressalta que é importante ressaltar a prioridade do atendimento educacional de cada ente federativo. Nós não fizemos municipalizações forçadas, como nós ouvimos aqui. Os processos de absorção dos anos iniciais e, em poucos casos, dos anos finais, pelos municípios, ele foi feito em comum acordo preservando o disposto na LDB que fala sobre a competência de cada ente. Então, todos os municípios que sinalizaram positivamente no recebimento dessa demanda, nós fizemos encontros, recebemos todos os ofícios dessas requisições, fizemos o registro disso, lavramos ata com os representantes. nessas atas contém os acordos firmados com relação aos repasses de todos os recursos, porque não seria justo nós destinarmos a demanda ao município e ficarmos com o recurso relativo a esses estudantes. Então, nós fizemos o acordo para repasse desses recursos, então, não houve nenhum processo de municipalização forçado. Patrícia, mas você está esquecendo de dizer com relação ao que se chamam de municipalizações veladas. O que seriam municipalizações veladas? Eu fecho minha entrada e não falo nada, e o município que arque com o resto. Não houve isso, gente. O que houve foi uma organização em cada unidade escolar evitando-se superlotação e salas esvaziadas, aproveitando o espaço de acordo com o que está previsto na legislação vigente. Hoje, eu tenho uma resolução que me orienta 25 alunos por sala nos anos iniciais, 35 alunos por sala nos anos finais e 40 alunos por sala no ensino médio. Além disso, nós temos uma lei federal 16.056, que estabelece a metragem por aluno em cada sala, um metro quadrado por aluno e dois para o professor. Então, nós respeitamos o que está previsto na legislação vigente para organizarmos o espaço. Além disso, o ano de 2019, a secretaria lançou uma campanha para que nós organizássemos as escolas, porque não havia um padrão. Eu tinha salas funcionando de forma precária, adaptação de espaços e essa padronização organizou a rede. Então, desde o ano passado, nós estamos tratando e cuidando dos espaços para que a gente possa receber esse aluno da forma mais adequada possível. Então, dentro disso, dessa organização, porque nós identificamos anteriormente salas que continham até 60 alunos. Inviável, completamente inviável. Então, nós realizamos desmembramentos e também fizemos fusões, porque tínhamos escolas que tinham 10 salas de aulas e as 10 salas de aulas estavam esvaziadas. Isso é de 2019? Não. ao longo desses anos, é dever do diretor escolar proceder às devidas fusões. Superlotando a sala? Não. Adequando o número ao que está previsto na resolução. Então, nós não fizemos nenhuma municipalização vedada. Nós fizemos a adequação do espaço, respeitando o número de alunos por turma, por sala, e, nesta organização, em uma escola ou outra, pode ter faltado espaço, sim. Todos os casos que foram apontados pelo município que, olha, lá na escola estadual Patrícia de Sá, que não existe, fictício, exemplo, tem, ano passado, tinham cinco turmas de primeiro ano. Esse ano, vocês só abriram quatro. Nós não deixamos uma turma reservada, não. É porque nós aproveitamos todos os espaços e aí, quando o município apontou a impossibilidade de receber esses alunos que se destinariam à quinta turma, o que o Estado fez? Viabilizou na escola outras possibilidades. Maior remanejamento para o noturno, abertura de salas adaptadas, possibilidades de segundo endereço, que a gente chama de anexo. Então, todas as possibilidades foram estudadas e retornadas a esses municípios que sinalizaram impossibilidade de recebimento pela rede municipal. Com relação ao maior recebimento de demanda do Estado que veio do município, é o que nós pedimos agora, que os municípios tenham até o dia 16 de março para apresentar. Quais os problemas identificados? Em especial, menino fora de escola, porque isso é que está nos preocupando. E nós não conseguiremos tratar se isso não for apresentado. Então, até a hora que eu saí, eram 26 municípios que o superintendente da regional respectiva já está alerta para alocá-lo. Patrícia, mas se na escola mais próxima acabou as vagas, as vagas já se acabaram, como que nós vamos fazer? Isso antes era previsto. Eu não tinha uma escola com possibilidade infinita de recebimento. Então, como é que a resolução tratava? E isso não foi o sistema que impôs. Se na escola mais próxima não houver vaga remanescente, o aluno será encaminhado para uma escola mais próxima. Não necessariamente a que é mais perto, mas uma que fique talvez um pouco mais distante, mas que possa atendê-lo também. com relação aos irmãos em escolas distintas, o que é importante esclarecer? Nós que estamos na rede há um tempo já, nós percebemos que o ingresso de muitos alunos é de forma preferencial. Então, se eu conheço a família do diretor ou se eu conheço um político que possa fazer esse viés, eu vou recorrer e vou conseguir. Então, eu moro perto da minha casa, tem uma escola, mas eu não quero essa escola. Eu quero aquela escola referência no centro da cidade. Então, eu tenho dois filhos, um em idade escolar, outro não. Eu pego o meu filho mais velho que está em idade escolar e coloco na escola do centro. e depois, quando o filho mais novo atinge a idade para ingresso a uma escola, eu busco, não é a vaga na escola perto da minha casa, é na escola onde o meu outro filho mais velho já está, é na escola do centro. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta preservar a questão da proximidade com o endereço, da escola com o endereço, nós também temos casos de famílias que não querem a escola perto de casa. E aí, elas querem garantir o direito ao irmão na escola do centro. São muitos os casos. O que o Estado está ofertando? Claro que manter um irmão em uma escola e outro em outra é complicado. Então, nós estamos ofertando a vaga de preferência perto de casa para os dois irmãos. essa lista que a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou ao Estado como alunos fora da escola, qual que vai ser o próximo passo? E já iniciamos hoje. Entrar em contato com as famílias, verificar se já estão na escola, porque vocês concordam que a entrada na escola é um processo dinâmico, ele não é estático. Hoje eu tenho um número, amanhã é outro, depois de amanhã é outro. A cada dia isso muda. O sistema está rodando todos os dias para que a gente tente localizar o maior número de alunos apresentados nesta lista. Então, na ligação, a gente, a primeira pergunta é, o aluno já está matriculado? Onde? Qual que é a segunda pergunta? A escola atende a família? Não, não atende, porque o irmão dele está na escola do centro. Imediatamente o Estado está ofertando a vaga perto de casa, porque nós já fizemos a identificação das vagas nas escolas apontadas pelo município de Belo Horizonte. Então, essa vaga será aberta de preferência perto da escola. Esses relatos de que eu estou com filhos em escolas distintas, nós temos a garantia na resolução, mas desde que seja não a escola de preferência, sim a escola próxima à residência do aluno. todos os casos aqui identificados, deputados que mencionaram com relação a alunos ou candidatos encaminhados para escolas localizadas em escolas de educação especial e escolas localizadas em unidades prisionais foram corrigidos. Fato é que, muitas vezes, ao ler o nome da escola, a família não observou, por exemplo, Escola Estadual de Educação Especial doutor João Moreira Salles. Normal ela não ter observado. Nós não estamos aqui frisando o erro. Poderia sim... É especial. Poderia sim ter incorrido nesse erro, mas nós corrigimos. os encaminhamentos para o São Rafael, os encaminhamentos para as escolas no centro socioeducativo e nas unidades prisionais. Todos foram corrigidos e os alunos foram alocados e matriculados. Nós continuamos frisando aqui que não fechamos o atendimento. O atendimento, ele é diário em vários canais. Quais são os canais? Escolas estaduais, superintendências regionais de ensino, Secretaria de Estado de Educação, Canais, Fale Conosco, Disque Educação, Ouvidoria Geral do Estado. Além da promotoria que, quando nos passa o caso, nós estamos analisando todos e verificando se as informações ainda consistem. Porque pode ser que no dia que entrou no Ministério Público era uma situação e hoje a situação se apresenta de forma diferente. Na mesma linha do que eu falei anteriormente, o processo ele é dinâmico. Nós não queremos, gente, fila na porta da escola. Muito pelo contrário, a Secretaria de Estado de Educação tenta ao máximo evitar isso. Por isso, abrimos tantos canais de comunicação com a comunidade. Mas, na ânsia por uma vaga, isso acontece sim, infelizmente. Dormir na porta da escola não vai dar a garantia dele de entrar ali. E, muitas vezes, as famílias, entendendo isso, perdem um precioso tempo na porta correndo riscos e em uma situação de vexame mesmo. Não é isso que a gente espera. A gente orienta as superintendências que, ao divulgar uma vaga, acolhem essas famílias, não deixem que a comunidade fique na porta da escola em pé de qualquer forma. Mas, muitas vezes, a comunidade insiste na vaga naquela escola, sendo que aquela escola esgotou a sua capacidade física. Só fazendo uma interrupção aqui. Queria te pedir para poder acelerar. Nós vamos conceder mais alguns minutos, mais dez minutos. Nós falamos aqui, em média, cerca de oito a dez minutos cada um e já temos 32 na sua fala. Se a gente puder dar uma acelerada, passando por todos os pontos, foram muitos questionamentos? Eu queria muito, assim, tentar responder a todos. Eu falaria mais do que todo mundo mesmo, porque todos os questionamentos, eu entendo que sim, porque todos os questionamentos foram direcionados. Então, eu não poderia gastar os oito minutos para responder a todos os questionamentos. Mas, respeitando o pedido da deputada, eu vou tentar acelerar. E, se eu deixar de responder e vocês quiserem reiterar, com relação ao sistema, deputado Bartô, como surgiu, eu estou concluindo já, como surgiu a ideia? A ideia surgiu, acho que eu já contemplei aqui a sua pergunta, o objeto maior era dar, primeiro, quantificarmos, quantificar os nossos alunos, conhecer os nossos alunos, dar maior transparência às comunidades, porque, antes, eu ficava à mercê da informação do diretor. Tem vaga aí? Hoje, eu fico à mercê de uma informação que é transparente a todos. A escola dispõe a informação de forma pública. Quantas vagas remanescentes eu oferto? Houve teste? Houve teste. O ano de 2019, em pequena e grande escala, a secretaria realizou testes. De quem foi essa ideia? Nós nos espelhamos nos municípios do porte de Minas Gerais que já têm essa matrícula informatizada. Escola de Educação Especial, já disse aqui, e esta prática comum que antes eu entrava não pela porta da frente. Eu tinha um conhecido e ia lá, pedia. E muitos diretores agradeceram o sistema. Nós temos relatos registrados na secretaria. porque eles ficavam à mercê desse pedido. Hoje, eles não ficam mais à mercê desse pedido. Quem administra isso não é mais o diretor lá na porta se conhece um ou outro. Bom, eu vou, então... Acho que eu contemplei... Ah, sim! Uma coisa importante que eu gostaria de falar. Talvez muitos aqui não saibam, mas, há mais de dez anos, em Belo Horizonte, o aluno do ensino médio não faz a opção por estudar em uma escola perto de sua casa se ele não quiser. Nós tínhamos o sistema que chamava Encaminho Ensino Médio. Era um sistema online, então, já do conhecimento das escolas e das famílias, e o aluno escolhia dentre quatro opções, primeira, segunda, terceira e quarta, a escola onde ele gostaria de estudar. O sistema, primeiro critério para encaminhar o aluno mais novo. Então, se um aluno que morasse na Pampulha escolhesse uma escola no Salgado Filho, ok, se lá tivesse a vaga e ele estivesse dentro dos critérios, ele conseguia ir. Por quê? Pressupunha-se que um aluno do ensino médio tenha uma maior maturidade, uma maior independência para escolher e poder transitar. claro que no verso dessas opções havia informação de custo, com o gasto que ele teria nesse ir e vir, e outras, o tempo que se perdia nesse deslocamento. Então, quando nós estamos nessa proposição de conversar, de ouvir audiência pública, reunião, contato com as secretarias municipais e com o Ministério Público, é no intuito de melhoramento do sistema. O que foi falho? Vocês podem apontar e nós vamos aprimorar. O que vocês acham que seria bacana? Porque eu não acredito que o bacana é acabar com o sistema informatizado e voltar no manual. Eu acho que teríamos que aprimorar esse sistema de forma que todas as famílias, todas as comunidades pudessem sentir facilidade nesse acesso, transparência nesse acesso. respeitando esse direito, nós estamos abertos para ouvir sugestões, sim, e aprimorarmos o sistema. Mas, antes, o encaminhamento em Belo Horizonte para o aluno do ensino médio já era feito de forma informatizada. Eu agradeço aqui, me coloco novamente à disposição. Se eu deixei algum ponto aqui sem esclarecimento, realmente falei muito, mas no intuito de responder e esclarecer todas as dúvidas. Obrigada. Bom, eu agradeço aqui, Patrícia, pela presença, representa na Secretaria de Estado de Educação, também pelos esclarecimentos. E eu não me sinto ainda contemplada, Patrícia, gostaria de registrar. Nós vamos ainda passar para as considerações finais, antes de abrir aqui para algumas intervenções das pessoas que nos acompanham. mas eu gostaria objetivamente de saber quando nós iremos no ano de 2020 parar de falar da falta de vaga ou do não atendimento aos alunos aqui no Estado de Minas Gerais. Foi falado aqui por diversos e a sua colocação também do sistema. Estamos, sim, questionando o sistema, mas muito mais do que o questionamento ao sistema, nós queremos, é o fim dessa conversa com a garantia de vagas para todos os nossos alunos. Ouço com espanto, confesso que senti um tremendo mal-estar ao ouvir a sua fala de que o Estado pretende assegurar o acesso e a permanência desses alunos. Nós não temos condições de trabalhar com pretensão. Nós precisamos que seja garantido. E também gostaria de que na sua próxima intervenção você falasse para a gente, explicasse, quando se trata de alunos gêmeos, eles têm a mesma idade, nasceram no mesmo dia, da mesma mãe, estão na mesma idade escolar, se não tiverem um caso de reprovação de um ou de outro, estão na mesma série. Como, então, vamos explicar esse caso de um aluno irmão gêmeo que foi para uma escola e o outro foi parar para o outro? Não é porque um começou a estudar primeiro do que o outro. Então, tem aí também uma ponderação que eu gostaria que a gente pudesse voltar. E quando você fala que a cada dia nós estamos trabalhando com um número diferente na escola, nós estamos falando de uma inconsistência, de uma incompatibilidade na sua própria informação inicial. se o sistema está no sentido de regularizar o que a gente tem de alunos, hoje, se nós estamos falando de um número de manhã, um número à tarde, um número hoje, um número amanhã, é porque o sistema não foi tão eficaz assim como se pretendia. São algumas ponderações aqui da sua fala que eu gostaria que a gente pudesse retomar ao final, antes de passar, inclusive, devolver a condição da presidência para passar a palavra então para a nossa presidente Beatriz. Eu quero voltar aqui a palavra ao Juvenal, que foi citado na sua fala e queria fazer um complemento, uma ponderação, uma correção. Juvenal, um minuto, por favor. Ok. Eu te agradeço, mas queria alertar à subsecretária Patrícia Sá que essa questão de governança não é uma questão de retórica e aqui a gente realmente precisa ter esse cuidado. Se a gente for prestar atenção no que significa a palavra concorrente ou a palavra candidato citada pela Patrícia, indivíduo que almeja um cargo, um ofício, um emprego, uma vaga. Quem necessita de votos para ser eleito para um cargo? Etimologia do latim candidatos. Principais sinônimos, concorrente, opositor, postulante, pretendente. Então, nós aqui não estamos diante de um exercício de retórica. O poder exige responsabilidade e é essa responsabilidade que nós exigimos do governo. Infelizmente, as informações aqui declaradas pela subsecretária ou pela representante Patrícia, muitas delas não condizem com a realidade. E eu chamo a atenção novamente. Governança não é uma questão de retórica, governança é uma questão de responsabilidade e o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, tem faltado gravemente em sua responsabilidade, ação e atitude com as famílias do nosso Estado. Obrigada, Juvenal. E, antes de passar aqui a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, a Andréia, da Undine, precisou se ausentar, mas deixou aqui uma questão. Se, então, pode ser feita a comunicação aos municípios de que esses problemas relativos às escolas e professores excedentes, que a Secretaria de Estado de Educação irá entrar em contato e chamá-los para resolver a questão, pois, até então, o contato foi apenas sobre o número de alunos. Ou seja, vou te repassar, Patrícia, para que possamos providenciar a resposta para a Andréia. E, nesse momento, eu repasso aqui a palavra à nossa presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Serqueira, que acompanhou de perto aqui todo o nosso debate. E, antes de passar a palavra às pessoas que estão nos acompanhando aqui presencialmente, nós vamos ouvi-la e, certamente, irá ponderar aqui, Beatriz, inclusive com a memória das outras reuniões que nós tratamos de temáticas muito correlatas aqui à falta de vagas para os nossos alunos da rede estadual. Obrigada, deputada Ana Paula, a quem eu cumprimento. Cumprimento também o deputado Bartô, que está aqui conosco. Nós cumprimento, deputada, pela iniciativa de focar no município, porque, quando a gente foca o debate no município, traz situações mais concretas. Então, acho que foi muito importante. Nós já aprovamos na comissão outro requerimento para discutir a situação geral em todo o Estado, além do município de Belo Horizonte. Cumprimento todos os demais componentes da mesa, a mãe, que aqui esteve e deu o seu relato, o Conselho Tutelar aqui presente, a Secretaria de Estado, a Promotoria de Justiça em Defesa da Educação, a nossa Coordenadora-Geral do Sindicute, o Conselho Municipal de Educação. Nós estamos diante de... A Undime, nós estamos diante de uma mesa muito representativa. E aqui, nós... A síntese é que nós estamos com dois mundos distintos, aqueles trazidos pelo Conselho Tutelar, Conselho Municipal, Categoria Mãe de Aluno, é um mundo. E aquele trazido pela Secretaria de Educação é outro mundo. Nós precisamos aproximar esses dois mundos porque a consequência concreta é que nós corremos o risco de ter um processo histórico de evasão escolar. Porque, na medida em que não é a criança, mas é o adolescente que passa a lidar com as situações que nós estamos aqui, conversando, ele para de estudar. Ele simplesmente vai sair da escola. E eu queria registrar, deputada Ana Paula, que nós não estamos tratando desse assunto pela primeira vez hoje. Se teve uma comissão que atuou de forma imediata e muitas vezes se antecipou, foi a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. Tão logo, nós identificamos a mudança na forma do plano de atendimento. Uma audiência pública foi realizada aqui nesse auditório, debatendo o que iniciaria um processo que culminaria na situação que a deputada Ana Paula trouxe em relação à situação dos estudantes de Belo Horizonte. Nós fizemos uma audiência com muito debate e a situação ela... Eu queria explicar um pouquinho, deputada Ana Paula, o contexto para a gente compreender como que o sistema de matrícula online está inserido em um projeto maior do governo do Estado. Porque, se nós não compreendermos isso, eu não tenho nenhum questionamento a fazer à secretaria, mas, se nós não compreendermos isso, nós vamos, no final do ano, voltar a lidar com a mesma situação. A Secretaria de Estado da Educação tem como determinação retirar sua participação do ensino fundamental. É disso que nós estamos tratando. É disso. Hoje, o Estado é responsável pela maior parte das matrículas do ensino fundamental e o governo de Minas pretende sair do ensino fundamental. ou seja, do primeiro ao nono ano, cuidando exclusivamente do ensino médio. É isso que nós estamos enfrentando. É essa a política macro que nós estamos enfrentando. Para isso, é necessário fazer um processo de centralização das matrículas. Porque, como era realizado, existia a participação da comunidade escolar, do município e da superintendência, que estava ali mais próximo das pessoas. Então, o plano de atendimento antes, ele era, de certa forma, uma construção mais local do que centralizada em Belo Horizonte. A mudança na prática veio o ano passado, quando as comissões não foram ouvidas ou sequer tiveram um trabalho a ser desenvolvido. E o plano de atendimento, então, foi aberto num sistema em que a maioria ou parte dos diretores, que fosse um, já era muito. Muitos diretores de escolas souberam que a sua escola não atenderia matrículas do ensino fundamental pela tela do computador. Várias outras escolas souberam que estariam fechadas no ano seguinte pela tela do computador. Foi assim o diálogo do governo do Estado com as escolas estaduais. Então, o primeiro momento do plano de atendimento foi desta forma. Não perguntou ao município, tanto é que nós tivemos a situação da cidade de Ribeirão das Neves, que em visita técnica da Comissão de Educação nós identificamos mais de 1.400 matrículas que o prefeito não sabia onde colocar. Não teve diálogo com o município, nós podemos citar a prefeitura de Ipatinga, cujo prefeito falou muito que não tinha condições de atender a demanda que o Estado queria que ele atendesse. Então, a dinâmica foi em completo desrespeito às comunidades escolares. Aqui, eu não estou debatendo a necessidade que a secretaria tem de ter o seu... de diagnosticar a sua demanda, que é a responsabilidade dela e ela tem as ferramentas que ela queira construir para isso. O que foi espantoso no processo do ano passado para esse foi a completa ausência de diálogo com as comunidades. A comissão aprovou mais de 50 requerimentos sobre isso. Quando chega a demanda à comissão, existe um apelo popular. Significa que a demanda no local não foi resolvida. Diversas manifestações foram feitas por comunidades escolares. É inegável essa realidade. Pelo Estado afora, várias diretoras de escola estiveram na audiência de novembro trazendo o seu descontentamento com o fechamento de parte do ensino fundamental ou o fechamento da sua escola. A ideia de que o Estado só fica no ensino médio deixando o ensino fundamental para o município, desconsiderando, inclusive, tirando anos do ensino fundamental da escola, desconsiderando a trajetória pedagógica das escolas. Este prejuízo que nós estamos tratando aqui é irrecuperável. Só que a gente não viu a pessoa morrendo na nossa frente, sangrando na nossa frente. Essa é a dificuldade da compreensão das consequências das ações do governo na pasta da educação. Porque, quando é em outras áreas, o impacto é imediato e causa comoções que geram reações. No caso da educação, até que a gente consegue ligar tudo isso... Gente, as explicações estão dizendo que o processo ainda está em curso. Nós estamos em março. Nós estamos em março. O ano letivo já começou. E eu tive um relato hoje no gabinete de uma mãe que foi de escola em escola e, no final, a criança disse para a mãe para, a escola não me quer. A senhora fica tentando, a escola não me quer. Esse foi o sentimento da criança. Como é que você resolve isso? Como é que você recupera isso? A dimensão humana é fundamental no que se refere à educação. Então, que a secretaria tenha o direito e as condições de organizar o seu sistema é perfeito. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um projeto de retirada do ensino fundamental da rede estadual. Sem perguntar se o município consegue atender. Por que teve o problema em Belo Horizonte? Porque Estado e município não conversaram. Se Estado e município tivessem planejado conjuntamente, essa audiência pública não estaria acontecendo. Se os problemas não existissem, o Ministério Público não teria ajudado a ação que ajuizou agora em fevereiro. quer dizer, você teve todo um período do final do ano, de novembro, de dezembro, de janeiro para resolver o problema e os problemas não foram resolvidos. O desgaste disso para as famílias é irrecuperável. É a minha avaliação, deputada Ana Paula. Porque todas as questões de educação nós achamos que remenda depois. Não remenda. A criança que passa de escola em escola com a mãe e não consegue efetivar a matrícula, o seu sentimento de que a escola não lhe quer vai ficar com ela. Então, são considerações, e o que estou fazendo na verdade, deputada, é um alerta de que a dinâmica persistirá, de que se nós não fizermos nada, ao final de 2020, nós nos confrontaremos com novas escolas tendo o acesso ao ensino fundamental retirado. E é claro que teve porta fechada. A porta fechada aconteceu no plano de atendimento, aconteceu no ano passado, não aconteceu na matrícula online, não foi a matrícula online que fechou a porta para a matrícula, foi o plano de atendimento, porque o plano de atendimento foi feito centralizado aqui. E aí a diretora, não perguntaram para a diretora de escola a sua realidade, que tem que fazer correções, correto, mas a gente não pode usar as correções, a exceção, para jogar todo o sistema no lixo. qual é o diagnóstico de que esse processo construído com as comunidades não era um diagnóstico que valesse a pena continuar? Por que não era possível aperfeiçoar a descentralização da construção do plano de atendimento aperfeiçoando, fazendo os controles necessários? Como é que se testa um sistema no Estado inteiro ao mesmo tempo? Você faz um teste no município em que você consegue dimensionar os problemas, em que você consegue retornar, em que as pessoas sabem qual foi a campanha publicitária feita e eu vou fazer um requerimento. Eu gostaria de ser informada em que órgãos foram veiculados, em que órgãos de imprensa, em que, pese o governo de Minas acha que é a culpa, inclusive, das pessoas pensarem da imprensa de Minas, foi dito isso aqui hoje em outra comissão, eu quero saber qual foi o investimento que o governo do Estado fez na campanha publicitária para dizer à comunidade que a dinâmica alterou e, portanto, você precisa seguir estes passos, porque nas redes, no site, eu vi aqui o vídeo, mas as campanhas que se referem a políticas públicas não podem ser restritas a eu ter o acesso a um determinado site, a uma determinada rede social para eu conseguir ter essa informação. A campanha é massiva. Eu mesmo já fui crítica de campanhas publicitárias do governo do Estado no início do ano e a alegação era exatamente essa. Nós temos que fazer a campanha para trazer a comunidade a fazer matrícula. Qual foi a campanha massiva que conversou com a população na mídia popular, na que a maioria da população tem acesso, escuta, vê? Não é no site. Eu não sou obrigada a entrar no site para saber o direito à educação do meu filho. Então, sim, a gente precisa aprofundar o debate. Me espanta. Os problemas não estão resolvidos. A síntese aqui é essa. Os problemas não estão resolvidos. E existem problemas. Caso contrário, o Ministério Público não estaria atuando. Eu fiz uma leitura rápida da ata, da reunião do Ministério Público, que a Comissão de Educação acompanhou e participou. Pelo que eu entendi, o Estado não cumpriu aquilo que foi determinado na reunião. Então, como é que nós vamos ficar se o Estado não cumpre sequer aquilo da mediação de conflitos em que ele é chamado para a resolução do seu conflito? Acho que a situação é muito grave. É muito grave. E, entre os mundos que nós vimos aqui, eu fico com o mundo da mãe. Porque é a vida concreta. Ela relatou o que ela fez. A mãe mentiria? A mãe mentiria dizendo que tentou, buscou, buscou e não conseguiu? A mãe mentiria dizendo que buscou várias situações e não conseguia a resposta das questões que ela precisava? É evidente que não. Não há justificativa ou motivação para mães dizerem daquilo que não aconteceu. Eu acompanhei. as filas aconteceram pelo medo da falta de vaga. O medo gerado por um sistema que a comunidade não compreendeu, porque ninguém conversou com a comunidade, gente. Ninguém conversou com o povo. As pessoas vão pegando fragmentos das informações e, como o processo foi todo centralizado, o diretor não teve nenhuma autonomia na resolução dos problemas. Não no início. Pode estar tendo alguma autonomia agora. mas, no início, não teve autonomia. E, assim, eu queria muito que nós tivéssemos diretores de escola aqui, mas eu enfrento problemas, porque, toda vez que eu convido diretores de escola, os diretores precisam de autorização da chefe imediata para comparecer convidados na comissão de educação. Eu tenho enfrentado esse problema desde o ano passado. Quando nós começamos a debater municipalizações, teve diretora de escola que não veio sob o argumento que a chefe imediata dela, a superintendente regional de ensino, não permitiu que ela estivesse aqui expondo a situação da sua escola. Uma situação que só foi resolvida da escola através de uma ação proposta pelo Ministério Público, que é uma escola na região do Vale do Aço. Falar de um sistema desse, nós estamos em uma dimensão territorial de 853 municípios. Você não testa um sistema em 853 municípios, você testa um sistema em um município. e aí a gente vê as devolutivas, vê as respostas, vê como é que a comunidade teve acesso ao problema. Porque é evidente que no final, no final, que eu não sei quanto será, a criança ou o adolescente terá a vaga garantida. Eu não sei se ele vai querer mais. Aí nós vamos falar da busca ativa, que eu não sei se chega nesse adolescente. Então, assim, a gente está num processo extremamente complicado, foi muito angustiante. eu encaminhei um pedido ao governador para que ele voltasse à matrícula presencial. Então, eu não estou aqui fazendo um discurso numa audiência. Eu me posicionei em janeiro, encaminhei denúncia ao Ministério Público em janeiro, encaminhei solicitação ao governo do Estado em janeiro, coloquei meu posicionamento à secretária em reunião, que eu tive depois, se eu não me engano, em fevereiro. Sou contra esse sistema, da forma como ele foi feito, porque a deputada Ana Paula fez algo brilhante que foi trazer a vida prática, mas a gente não consegue localizar toda a vida prática em 853 municípios. Quem sabe a dimensão territorial desse Estado e as diferenças territoriais, as diferenças regionais? A mãe está se resolvendo lá. Ela não procura o Ministério Público, ela não procura o sindicato, ela não procura ninguém. Ela está desassistida. A maior parte das famílias, as famílias ficaram desassistidas nesse processo. E continuam. Exatamente, e continuam. Porque nós, na comissão, não chegamos em todas. Nós não chegamos em todas. O Ministério Público não chega em todas. O sindicato, que é uma porta de acolhida, não chega em todas. As famílias estão desassistidas e sem saber o que fazer com essa situação toda. Essa é a realidade, essa é a vida prática, é a vida concreta que nós estamos enfrentando. Repito, o governo tem o direito de fazer a sua dinâmica, de verificar o número de alunos por sala, de verificar uma série de coisas. Mas nós não estamos tratando disso nessa audiência. Nós estamos tratando de uma situação que é macro, vinculada do plano de atendimento, à determinação do governo de focar no ensino médio e, portanto, sair do ensino fundamental, à centralização do plano de atendimento, que veio, consequentemente, a matrícula online. O sistema está todo ligado e causa prejuízos irreparáveis. Nós temos que parar com essa mania de achar que, na educação, é reparável. É reparável. O menino que ficou... A família que não teve o acesso à vaga e depois preocupa com a greve. É de uma contradição. A greve incomoda, porque aí é o direito do aluno. Estou querendo achar as associações que, quando a categoria faz greve, vai para a imprensa criticar a categoria. Mas, quando é a greve, é o direito ao diletivo do aluno. E o diletivo desses alunos que não conseguiram resolver a sua situação? E o direito desses alunos que serão submetidos a transporte escolar? ou transporte escolar? Essas situações concretas... É inacreditável. Como é que a gente conseguiu ver o ataque ao pertencimento da escola, gente? A escola não é um mero equipamento. Você chega lá, entra, assiste, anota e vai embora. A escola tem uma identidade territorial, cultural com aquela comunidade. E, quando o pai é impedido de procurar fisicamente aquela comunidade, nós estamos discutindo até como é que se faz educação. Não é um sistema. E, aí, se eu procuro a escola, o diretor não pode ajudar. A verdade é que o diretor não pode ajudar. Os diretores sabiam da realidade. Nós visitamos... O deputado Bartô, da comissão, acompanhou. Nós visitamos várias escolas no ano passado. Eu ouvi várias diretoras preocupadas com o sistema. E é claro que as diretoras iam abrir as suas secretarias e os seus computadores. Mas é insuficiente. O meu direito à educação não pode estar ligado a eu ter que ir na escola para ter acesso ao computador da escola. Não pode ter essa vinculação. Então, nós precisamos aproximar os mundos. E nós precisamos assistir quem está desassistido. Porque, na dimensão territorial de Minas Gerais, que nós conhecemos e sabemos bem, a situação não está resolvida. E o governo do Estado não cumpriu sequer aquilo que ele se comprometeu em fazer na mediação com o Ministério Público do qual nós acompanhamos. Se eu estiver errada, eu gostaria que a senhora me corrigisse. Mas, pelo que eu acompanhei aqui, aquilo que tinha sido pactuado, as datas que tinham sido pactuadas, elas não foram cumpridas. Então, é grave. É gravíssima a situação. E nós precisamos encontrar mecanismos que não deixem as famílias desassistidas para 2021. porque agora nós temos tempo de pensar isso. Não é aperfeiçoar aquilo que deu errado. Não é aperfeiçoar aquilo que deu errado. É diferente a professora que faz a sua inscrição para ser designada. Eu posso dizer que, por parte da categoria nossa, vai ter condições de ter acesso a uma internet. Os pais não são obrigados a saber manusear a rede social. Não são obrigados a ter acesso a uma internet. Nós não podemos impor a eles essa condição pelo primeiro acesso ao direito ao estudo dos seus filhos. Então, essas são essas considerações, deputada Ana Paula. Quando a gente escuta muito, a gente acaba querendo depois conversar muito a respeito. Mas, eu repito, nós debatemos as questões, encaminhamos as questões. O que nós precisamos é dar sequência, como a deputada Ana Paula está trazendo, para que nós não tenhamos, em 2021, esse mesmo desgaste do que nós estamos enfrentando em 2020. E que nós não tenhamos mães dormindo nas filas, mães percorrendo escolas na busca da vaga e os problemas, a gente resolve focando nos problemas e não mudando todo o sistema. Se tem escola que fazia reserva de vagas, vamos atacar esse problema. Se tem escola que estabelecia uma relação de privilégio nas vagas, vamos atacar esse problema. Nós precisamos atacar o problema, mas o sistema, como ele foi feito, trouxe prejuízos, na minha avaliação, que são irreparáveis. Mais uma vez, deputada, parabéns pela atuação e pela autoria do requerimento que nos possibilitou trazer a situação concreta de um município, no caso, a nossa capital, para compreender a dimensão do que foi esse processo da matrícula online e como ele está conectado com o projeto, que ele é macro, ele é maior, ele é um projeto de reorganização da secretaria e de onde ela vai atuar na rede estadual de ensino. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira, pelas considerações. Todas elas muito bem colocadas. E nós estamos falando de uma situação histórica, infelizmente, nós não estamos contando só a situação desse ano. realmente um debate que nós estamos realizando aqui nessa tarde, buscando as soluções necessárias e o respeito e a responsabilidade para com a educação mineira. Nós temos sete pessoas inscritas para fazer as suas considerações. Eu vou falar os três primeiros nomes, vou pedir para se posicionar naquele microfone ali da frente. e, após as intervenções, nós vamos voltar aqui para as considerações finais da mesa, a fim de que a gente possa realmente deixar aí respostas a toda a nossa população. Nós temos aqui inscrito Rogério Rego, Diliana Márcia e Maria Lúcia e Maria Lúcia Barcelos. Rogério. O Rogério Rego, que é conselheiro tutelar da Centro-Sul aqui no município de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Primeiro, é falar, me cumprimentar a mesa, cumprimentar o pessoal todo aqui para ser bem rápido, que 90% em torno das demandas que a gente está tendo hoje no Conselho Tutelar Centro-Sul de Belo Horizonte está ligado a essas questões de vagas na educação. normalmente em fevereiro a gente tem uma demanda até grande na educação infantil, que não é obrigatório, mas dessa vez está surpreendendo também no ensino fundamental a quantidade que está tendo. E aí vai uma pergunta para a subsecretária para a Patrícia, sobre reuniões e conversas com o município de Belo Horizonte. Se estão acontecendo, porque as informações que a gente tem das famílias aqui em Belo Horizonte são as seguintes, que é as que foram cadastradas e que foram indicadas para as escolas estaduais, a gente tem muita gente procurando a gente que não está conseguindo a vaga diretamente com a escola e está indo na Metropolitana A e a resposta está sendo negativa. E aí, o que a gente tem feito? Pedido para que traga o protocolo de que foi atendido mesmo, para a gente começar a encaminhar essas famílias para a promotoria da educação. E outra situação é que, quando a gente está fazendo a requisição, a gente faz as requisições nessa faixa etária do fundamental, por exemplo, cinco anos, seis anos, que está na infantil e na fundamental ali, a gente tem feito a requisição tanto para o município, a mesma requisição via e-mail para o município e para a Metropolitana A. E o município tem respondido para a gente e a Metropolitana não tem respondido. Só essa informação aí. A outra, que a gente fica muito preocupado aqui, é quando usam o próprio direito da família ou da criança de ter a escola próxima à sua residência, usam esse direito contra a própria família no momento que tem famílias, por exemplo, que precisam de escolas que não são próximas da residência. Por exemplo, a mãe trabalha em um local, a gente, como o Conselho Tutelar Centro-Sul está no centro, a gente tem uma demanda de mães que trabalham no centro, por exemplo, precisam de escola no centro para facilitar o acesso e aí não são atendidas usando esse direito de proximidade contra as próprias famílias. Então, eu queria, de repente, um comentário sobre isso aí. Jóia, obrigado. Obrigada. Obrigada. nos centros. Sim. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra à Diliana. Diliana Márcia de Barros, Lisboa, professora da Escola Estadual Bernardo Monteiro e é da Instituição Sindhute. Boa tarde. Cumprimento a mesa em nome da nossa coordenadora. Nós estamos em greve por tempo indeterminado, cobrando do governador o cumprimento da lei do piso e que sancione a nossa emenda que foi votada na Assembleia de Minas Gerais. Primeiramente, eu sou mãe, Elaine, professora em greve da rede estadual. Como a lista não saía, Diliana foi para a imprensa e denunciou o governo de Minas Gerais no dia 15 de janeiro. eu antecipei essa matriz, essa cobrança da lista que foi a primeira. Eu estava em protesto na cidade administrativa no outro dia, como eu sou mãe, professora, eu sou um monte de coisa junto com professora, até psicóloga, deve ser também. Quando a gente fala isso, o pessoal fala assim, você está de greve, eu estou, porque eu luto pela educação pública de qualidade, eu luto pelo meu piso da minha categoria e luto pela vaga na escola da minha filha, que, por incrível que pareça, no outro dia saiu na lista, deve ser para me calar, porque eu fui e saíu na escola que eu falei que eu queria minha filha, como o rapaz que me antecedeu aqui, falou que precisa da escola, não só dentro da comunidade de perto, a minha filha faz cursinho, vai para o nono ano, precisa fazer cursinho no centro, no Cromo, na Rua da Bahia, foi muito que a escola, mas próximo seria o Barão, para ela ir, coloquei Afonso Pena e o Barão de Macaúbas, foi lá que eu resolvi fazer a matéria que minha filha, eu queria ir lá e eu brigo, eu brigo tanto pela educação do meu filho como de vários que saiu a lista, não só foi, dos meus alunos também. E, voltando no plano de atendimento, a escola que eu trabalho, a representante do governo, podia anotar isso, colocaram três turmas de sexto ano e só tem duas e não está completa e anulou-se a terceira turma que já dispensou o professor, isso é desemprego. Para, não sei se é o motivo para acabar com a greve, outra denúncia, ameaçou a superintendência de mudar o turno que eu peguei na escola, quando eu peguei, eu peguei para trabalhar de manhã, eu em greve, no conselho, no comando de greve, nosso, me liga o diretor para falar comigo se eu poderia, se eu ia ficar mudando o turno, que já tinha mudado para o turno da tarde. Eu falei, graças a Deus, eu só tenho um cargo, então eu posso ficar no outro turno, mas não gostaria não, o que eu peguei foi de manhã. Me ligou para isso, depois fiquei sabendo através de um colega que ligou para ser dispensado da turma de sexto ano que o turno não tinha mudado, não me ligaram para informar que o turno não havia mudado. E eu quero que encaminhem esses alunos todos para a escola e quero que essa turma seja reaberta. Isso é, se abrir um turno, se abrir um plano de atendimento com três, sexto anos, tem que cumprir. Por que tem aluno fora da escola, se tem vaga lá na escola, tem sala disponível? Praticamente, tem um turno lá, aberto lá de sala, só tem duas turmas no turno da tarde que eu dou aula. Então, por que essa confusão que põe o plano de atendimento, será que eu não sei? Ah, outra coisa, falou que queria que organizar esses alunos, tudo, tem informação do número de alunos que tem. Engraçado, eu fui na escola hoje que a secretaria até hoje não inseriu nem a metade dos alunos no sistema. Como é que vocês vão ter esse controle? Está lá anotado manualmente que o sistema não está travando e não consegue inserir. Talvez, não vou falar o nome da escola, que é da minha regional, da regional Padre Eustáquio, mas, e se vocês sabem disso, que ela não está conseguindo inserir. No dia que eu dei a entrevista, minha filha realmente foi inserida com 40 minutos, eles ficaram tão apavorados que eu medo de chamar a imprensa. Devia ser, porque eu não calo. Eu não calo, nunca vou calar em defesa da educação. Acho que o mais defende a educação pública sou eu. Todas as greves eu faço, vocês sabem, me conhecem. E não paro, atendo todo mundo, me chama na escola, tem escola nossa que estava com a chuva, está goteirando, a escola desembarcador o Mário Matos, a sala está goteirando, o dia que chove o menino tem que colocar balde na sala inteira, tá? Quiser vídeo, já pedi para filmar. Então, está tudo errado. Se põe plano de atendimento, tem escola com plano de atendimento sem cumprir, não tem um aluno matriculado na turma que já dispensou nossos colegas em greve. Isso é sério. Nós somos ao mês de março, então, eu gostaria, eu vou me atentar, tem tanta coisa para falar, porque eu vivencio de tudo na prática, como professora, como mãe, então, eu gostaria, governador Zema, sancione a nossa emenda e o projeto da segurança pública também. A gente não é contra ninguém, não, desde que respeite o nosso direito, o nosso salário, o nosso PIS, a Constituição, que reajuste para todo mundo já. Obrigada. Obrigada, Juliana. E eu quero aproveitar aqui na fala da Juliana, que falou que é mãe, que é professora, que é mais um tanto de coisa, até psicóloga. Não soube expressar muito bem, mas, Juliana, eu vou fazer uma tradução aqui, você é mulher. E nós estamos aqui no mês de comemoração do mês da mulher, um mês de muitas lutas. E hoje, a defesa aqui da nossa educação é também uma forma de nós, mulheres, garantirmos o respeito a nós, às nossas vidas. Então, na sua forma de se identificar, de procurar como expressar ser mulher, eu quero saudar aqui a todas as mulheres que estão presentes aqui, que nos acompanham na audiência de hoje. Vou convidar agora Maria Lúcia Barcelos. Maria Lúcia está aí? Está. a Maria Lúcia se identificou aqui como vó de criança sem escola. A Isabela, ela tem oito anos e, até hoje, ela não conseguiu escola. Então, eu queria fazer algumas... Primeira coisa, eu quero agradecer à deputada, porque é a primeira vez que eu estou conseguindo dar voz a essa questão de ter uma neta sem escola. e eu sei que não é o caso somente dela, não. No Conselho Tutelar, na regional Centro-Sul, eu tive a informação que, em Belo Horizonte, tem sete mil crianças sem escola. A minha situação, a Isabela, ela está no terceiro ano, não é, Bela? Você quer falar um pouquinho antes da vó? eu estou no terceiro ano, eu tenho oito anos e eu quero saber a resposta do prefeito e do governador para achar uma escola para essas sete mil crianças. É isso mesmo, Isabela. Foi colocado aqui pelo conselheiro que ele falou que o governador está violando o direito dessas crianças. eu não acho que ele está violando, não, ele está cometendo é crime. Promotora, tem que pedir a prisão desse governador. Tem que pedir a prisão desse governador. Foi falado uma questão aqui que, realmente, eu sou servidora da saúde. Na saúde, é de imediato a pessoa morre, mas, na educação, a gente mata todo dia se a gente não dá acesso a qualquer cidadão à educação. Então, isso é muito grave. e o que está acontecendo em Minas Gerais é criminoso. Eu fui em dez escolas, eu moro na região central, eu fui em todas as escolas municipais e estaduais, eu não consegui vaga em nenhuma escola. Eu fiz a inscrição, cumpri todas as regras que foram definidas, no segundo momento, falaram que não, que agora não ia ser online, que a gente deveria ir até a escola, fui até a escola. O que a senhora Patrícia falou aqui, ela falou um monte de situações só do mundo virtual, porque a realidade é muito diferente do que a gente está vivenciando. É muito diferente. Porque, na verdade, o que eu ouvi dos diretores é que não consegue realizar o processo da forma que ele foi construído. Foi uma forma impositiva, não sei de quem que foi a ideia, mas de uma forma irresponsável, porque, na verdade, a gente está sem rumo. Fui na Secretaria da Educação do município, lá eles falaram que eu deveria ir na Secretaria Estadual, fui na Secretaria Estadual e, na Secretaria Estadual, a resposta que eu tenho é que eu tenho que aguardar. Estou aguardando. Estou aguardando. A Bela, todo dia, ela pergunta, ó, vó, tem a resposta? E o mais que nos choca é porque a gente está sozinho nessa luta. O Conselho Tutelar, todo dia eu ligo, todo dia eu vou lá. Aí o pessoal fala, olha, nós estamos tentando comunicar, nós estamos tentando dialogar, mas não tem resposta nenhuma. Senhora Patrícia, vocês precisam ter mais responsabilidade, o que vocês estão fazendo é criminoso. Vocês estão tirando o direito dessas crianças estarem na escola. Eu, eu, sinceramente, olha, eu não sei mais o que fazer, porque, olha, para você ver, eu estou falando de uma situação, mas é situação de sete mil famílias, sete mil crianças sem direito de ter acesso à escola. Eu sou servidora da saúde, eu estou sem décimo terceiro, eu tenho meu pagamento parcelado e eu não tenho o direito de ter acesso a uma criança de oito anos na escola. isso é crime. Promotora, por favor, vamos recorrer à justiça para botar Zema na cadeia, isso é crime, junto com a secretária de saúde, não é possível. E a gente, junto com a secretária de educação, nós estamos, na verdade, é sem voz, eu estou aqui, gente, no sentimento de desespero, eu não tenho mais aonde recorrer. recorrer. Todos os dias desse ano, eu estou peregrinando em porta da escola pedindo uma vaga para essa criança estudar. Isso é vergonhoso. Eu tenho 60 anos hoje, eu nunca na história desse país eu vi isso acontecer. Então, por favor, hoje eu gostaria de sair daqui, não é, Isabela? Qual é a escola que ela vai estudar? Eu queria saber em qual escola, eu não estou escolhendo a escola, não. Eu quero que ela tenha o direito de estudar. É a única coisa mais digna do ser humano. Maria Lúcia, agradeço as suas considerações, a sua fala. Você quer completar, Isabelle? Isabela? Na verdade, eu queria saber qual escola todas essas 7 mil crianças que iam estudar, porque isso é um roubo. O Bolsonaro não arruma escola para essas 7 mil crianças, ele é um irresponsável, o Zema também, então, é a culpa desses dois, eles têm que ficar na cadeia. Bom, gente, Isabelle, obrigada pelo questionamento, Maria Lúcia também. E eu quero, Maria Lúcia, registrar aqui o seguinte, você disse que está desamparada, está sem como recorrer, e a Assembleia, ela é uma instituição que é a voz do cidadão. E aqui, nesta audiência, nós estamos te dando voz para cobrar do nosso governo e para mostrar a realidade de fato que as nossas famílias vivenciam. Então, nessa casa legislativa que tem como principal foco garantir aos cidadãos e cidadãs mineiras o direito à voz. Então, você exerceu aqui o seu direito e pode estar com certeza que além dessas pessoas que estão aqui escutando, todos os 853 municípios de Belo Horizonte escutarão a sua voz, além de estar nos registros de ata desta audiência. Muito obrigada. Gente, vou convidar agora mais as próximas falas, Maria Cristina Silva, Marlene, Marini, Marini, Marlise, Marlise, e na sequência professor Danilo. A Maria Cristina Silva é conselheira tutelar aqui da nossa regional leste de Belo Horizonte. Nossa, a gente, depois de um depoimento desse, fica realmente desmontado, porque isso nós estamos vivenciando dentro do conselho tutelar. nós atendemos no mínimo 50 famílias por dia e 90% sobre a questão da falta de vagas. Então, eu não entendo quando a senhora Patrícia fala que os dados não estão ainda bem concretos, se isso é tão real, nós temos aqui o depoimento dessa avó de uma mãe que está sentada à mesa e nosso encontro conselheiros tutelares também retratando aqui a realidade que o nosso município de Belo Horizonte está vivenciando. Não sabemos o que fazer enquanto conselheiros, porque nós não executamos serviços, nós encaminhamos, nós requisitamos. E as nossas requisições simplesmente estão sendo anuladas pelo Estado. Porque olham, falam para os pais, olha, tem que aguardar. E é isso que nós estamos recebendo enquanto resposta dentro do conselho. Mas, vocês têm que aguardar. Como assim? O ano letivo acabar? Eu sou professora, a gente conhece muito bem o sistema que é implementado pelo Estado, que é precário, porque como eu posso exigir que um trabalho de um professor seja todo realizado a partir do CIMAD ou a partir de outras tecnologias, se a internet não comporta a demanda. Como? Como realizar o nosso trabalho enquanto professor? Quanto realizar matrícula e inscrição para os alunos a partir dessa ferramenta, se as condições ofertadas são extremamente precárias? É difícil a gente estar nesse lugar e se sentir incapaz de realmente resolver o problema. Eu sempre quis estar no lugar de conselheiro tutelar acreditando que, a partir do diálogo com a educação, a gente pudesse fazer muito mais do que a gente já faz no nosso dia a dia. Mas, agora, com a demanda da educação, da falta de vagas nas escolas, a gente percebe que, infelizmente, não estamos sendo respeitados. Não estamos sendo respeitados enquanto conselheiros, não estamos sendo respeitados enquanto pais, enquanto avós, que eu também tenho netos na educação pública, não estamos sendo respeitados. E aí, o que fazer diante dessa situação? É ir para as ruas, mais uma vez, a gente reforça a importância dos pais também estarem junto com os professores nesse momento de greve, porque é necessário a gente fortalecer o movimento, até mesmo para que a gente seja ouvida? Então, aqui eu vim mais fazer um apelo e falar de que realidade que a senhora Patrícia está falando, porque a que nós vemos está totalmente diferente do discurso dela aqui. não tem como garantir crianças e adolescentes dentro da escola com um sistema centralizado, um sistema que não abre as portas para diretores fazerem a matrícula que o pai vai lá procurar. Como posso centralizar e simplesmente esperar que direção, que professores, simplesmente cumpram-se? essa é a determinação, cumpra-se. Não há um diálogo anterior, não há. Então, é só os e-mails falando, tem que fazer, porque senão vai acontecer isso. E aquilo, que eu tive acesso a alguns e-mails do Estado direcionado para a escola e é horrível, horrível. Aí a gente fala assim, voltamos na época da ditadura? É isso? Será? Será que esse é o princípio da retirada de direitos e da minha liberdade? Eu acho que a gente está caminhando para isso e é temeroso. Morro de medo. Morro de medo de chegar nesse período. Então, assim, não consigo entender quando se fala de uma coisa e na prática acontece outra. totalmente diferente. A demanda que nós estamos tendo dentro do Conselho e a recusa de um requerimento de um órgão de defesa de direitos, totalmente desrespeitoso. Totalmente. Então, como fazer? Se não respeitam os pais, não respeitam um órgão de defesa de direitos, estamos lidando com quem? Quem é essa figura que diz que governa o estado do qual eu faço parte? Quem é esse governo? É só uma reflexão. Obrigada. Obrigada, Maria Cristina. Convido agora Marlise Eli, conselheira tutelada Barreiro. Boa tarde a todos. Chego a ficar sem palavras, porque, quando a gente escuta o depoimento de uma criança, quase que está representado todas as crianças que estão fora da escola. E a realidade é essa aqui, é dizer, é só confirmar que todos os dias recebemos famílias que choram, pais, mães, avós, tios, implorando pela vaga na escola que não é possível ser incluída. As requisições não têm sido respondidas, raras, são raras, e com a não resposta dessa requisição, a gente esbarra numa questão que é, como vamos representar contra o município e o Estado pelo direito à vaga à educação? Fundamental. É fundamental. É criança de seis, cinco, seis, oito, nove anos. Isso é muito grave. O que eu vejo aqui, o que para mim está desenhado num teste realizado pelo Estado, não é só criminoso, não. Sabe? É uma forma de anular o povo mais pobre. Porque os mais pobres é que são os mais prejudicados. Eu tenho certeza que parentes da secretária e da outra secretária, do governador, não têm o problema com vaga em escola. nem os filhos, nem os parentes mais próximos, nem os amigos. É claro que é algo que a gente diz sem provar, mas é óbvio que não está. Que, se tivesse, eu acredito que sentiria na carne o que significa os dois depoimentos de famílias e a gente escuta todos os dias. E eu quero registrar a minha indignação também é contra o município, porque virou um jogo de empurra. O Estado fez uma lama, uma lama no Estado inteiro, em que Belo Horizonte ela se derramou com uma intensidade maior. E, quando você vai para o município, ele diz que não é responsabilidade dele, que é do Estado. E a criança está sem vaga. Nós estamos atendendo com depoimento escrito de pais, mães, responsáveis, que as escolas municipais estão dizendo que tem a vaga e não vai dar. Se é por pirraça, se é por esperar o Estado se posicionar, ser responsabilizado, eu não sei. Eu só sei que quem está pagando são as crianças e adolescentes. Na grande maioria são crianças ainda, antes de 12 anos. E isso é muito grave. Então, não dá para a gente assistir um comentário caótico desse, de uma experiência absurda, e a gente sair daqui sem resposta. É sem resposta. E o que eu vou dizer para as famílias que estão lá? E são muitas, e muitas, e muitas. Como bem dito pelos outros, nunca vimos... Eu já fui conselheira dez anos atrás, em outros mandatos, me tornei conselheira em 2016, estou no segundo mandato, eu nunca vi algo tão estarrecedor, uma irresponsabilidade tão grande, quer do Estado, quer do município. eu não vou isentar o senhor Calil da responsabilidade que lhe cabe também, porque ele não se posiciona e fica no jogo de empurra. Para mim, esse caótico sistema implantado só veio denunciar o caos que é a educação em Belo Horizonte. Vou falar da capital. O caos que é. A gente tem uma região no Barreiro que é do bom sucesso, liberdade, é uma região extensa de muitas ocupações, de vilas e favelas, que não há uma escola municipal, não há uma EMEI, apenas um centro de saúde e uma escola do Estado. Então, não adianta eu vir fazer um discurso também que o Zema, que para mim é fora Zema, todo o apoio à greve dos professores, fora Zema, fora Bolsonaro e fora Calil, porque eu não vejo política nesse sentido de preocupação com a educação. Não isento em nenhuma das partes. porque se tornou esse país algo para exterminar o povo pobre, para eliminar o direito à educação, à saúde e a todos os outros direitos. Então, acho que a gente tem que sair daqui com uma proposta de responsabilização moral e legal. Não dá para a gente voltar a um novo debate e, de novo, não ter resposta. Estamos implantando, temos que aguardar até quando que nós sermos coniventes com violação de direito, o Conselheiro Telar fui eleito pela comunidade local para garantir direito. Eu me sinto não mais do que uma lutadora por direito, porque garanti em nenhum momento desse ano de 2020 me sentir exercendo esse dever que me foi atribuído. então, eu estou extremamente indignada. Todos os dias isso acontece em todos os conselhos de Belo Horizonte. Eu tenho certeza do que estou dizendo, mesmo sem falar com os outros conselheiros, que essa realidade é cruel, é danosa, é criminosa e não dá mais para ficar aguardando audiências e audiências. É preciso tomar uma providência. Peço para o motora que, se a liminar não foi respondida, que você tome outro, outro caminho, que se chama imprensa, que se faça essa casa lotada do povo. Não dá para a gente ficar num blá, 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 enquanto eu me sinto uma pessoa privilegiada e a grande maioria daqui é, exceto essa criança que está aqui representando as outras, com uma casa para morar, com meus filhos estudando, com parentes dos meus filhos estudando, enquanto milhares estão sem escola. É preciso a gente fazer o quanto antes uma resposta para a sociedade. Muito obrigada. Marise, agradeço as suas considerações, as suas solicitações, a sua angústia, traduzida aqui nessa fala forte, mas também comprometendo a todos que estamos presentes aqui na audiência, nós, deputados estaduais, na condição dessa audiência, dessa comissão, os demais que nos acompanham, mas certamente eu espero também ao final da audiência, nós ainda voltaremos a palavra aqui para a mesa, não sairmos sem resposta, e nós não podemos esperar mais. Sim, eu vou passar a palavra à deputada Beatriz, mas ainda vamos ouvir o professor Danilo, se quiser já se posicionar no microfone. Eu só quero fazer um encaminhamento, vai retornar para a mesa, vamos ver as respostas, mas, de qualquer forma, eu estou solicitando a consultoria para que nós possamos fazer, e a gente aprovar amanhã, que é a reunião ordinária da Comissão de Educação, aprovar a realização de uma visita técnica em cada Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Por que eu estou propondo isso, deputada? Porque nem todos chegam aqui na audiência pública, mas lá eles chegam para vocês todos os dias. Então, talvez, levar a Assembleia Legislativa lá para mostrar a concretude do que uma mãe disse aqui também é uma alternativa até que se resolva, porque, como essa é uma situação que a gente tem buscado, eu tentei fazer o contexto para demonstrar que nós não chegamos a essa situação de uma hora para a outra. Foi feito um processo lá de novembro que culminou, processo que foi publicizado em novembro e que está culminando no que nós estamos enfrentando. Então, tem momentos que a gente precisa continuar dando voz às pessoas excluídas até que a gente consiga a resolução da situação. Então, a gente vai apresentar para que cada comissão de educação vá em cada conselho tutelar. E, nesse dia, que a gente consiga promover a escuta daqueles que estão invisibilizados, estão expostos, estão desassistidos nessa situação que nós estamos enfrentando aqui. Está bem? Obrigada, Beatriz. Antes, professor Danilo, da sua fala, eu quero só registrar aqui e dizer a Isabela que nós acabamos de receber aqui, Isabela, a informação de duas escolas que estão disponíveis para a sua matrícula. A Secretaria de Estado acabou de registrar aqui conosco. Imediatamente após o pronunciamento da sua avó, nós acionamos os representantes que estão aqui para que essa providência fosse tomada. mas eu quero registrar aqui, Isabela, que, com a sua presença, com a fala da sua avó, que foi proporcionada por essa audiência, de um requerimento de nossa autoria, nós conseguimos, de imediato, resolver a sua situação. Mas nós sabemos que nós temos ainda mais de duas mil crianças aqui em Belo Horizonte aguardando esse posicionamento. e nós não queremos ser porta-vozes apenas da sua situação. Nós queremos resolver para todos. E é obrigação do Estado garantir esse atendimento a todos. Te agradeço imensamente pela presença, mas, principalmente, por fazer valer a voz do cidadão mineiro aqui nessa casa. E a gente se sente, não é, Beatriz? Embora ainda não temos a resolução de todos os casos, muito honrados de poder garantir que o uso desse microfone proporciona aí resultados de imediato. E é para isso que estamos aqui, nós, deputadas e deputados, para garantir o direito de cada um dos nossos cidadãos. Então, em breve, nós vamos aqui garantir a sua matrícula através dessa manifestação feita de pronto aqui pela Secretaria, mas registro, Patrícia, na condição de representante da Secretaria de Estado de Educação. Estamos muito felizes com o resultado aqui para a Isabel e para a Maria Lúcia. Mas nós queremos isso para todas as crianças que ainda não foram atendidas. E esperamos agilidade nesse atendimento. A gente fica até embargada, emocionada, de ver a situação. Professor Danilo, professor de ensino religioso, da Secretaria de Estado de Minas Gerais, pode fazer uso do microfone. Boa tarde. Eu vou ser breve. Eu sou professor de ensino religioso. Fiz concurso em 2014 e fui nomeado até a Macaé Evaristo, quando era secretária. Aquela era secretária de Educação mesmo. Ela me nomeou. Tenho a maior honra ser nomeado por ela. e só fico lá no sindicato, lá no centro, lá onde está a Denise. Só fico no sindicato, todo mundo me conhece, como o PRONE. Pessoal, eu estou aqui, eu sou teólogo, sou pedagogo, e estou fazendo uma tese, fui mestrada. O que essa menininha falou aqui agora, acabou com todas as minhas, meus livros. O que ela falou foi, assim, foi do coração. Acabou com todas as minhas, o que eu li de Paulo Freire, pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido. Eu vi o Paulo Freire aqui na minha frente. E vi Rubem Alves na minha frente também, como outros teólogos. eu fico concernado com essa situação que está o Estado de Minas Gerais. O servidor público que é concursado, ele tem um Estado probatório e ele pode ser exonerado em Estado probatório. Eu proponho a essa casa, a esses deputados que estão aqui, o impeachment desse cidadão chamado Zema. Como eu, como servidor público, posso ser exonerado em Estado probatório? Esse senhor, tudo que a Denise falou, a Denise Romano falou, Beatriz Serqueira falou, o pessoal do Conselho, tudo já está, já faz uma massa para esse pedido. Não só por hoje. Ano passado, fechamento da Inconfidência, a M, fechou também o, lá, o polo da MGS. Não paga o piso. Então, gente, não é prender, é impeachment. e eu não sei se já está na hora, acho que há dois anos, mas como o servidor público tem isso do exoneração em Estado probatório, é hora de a gente pensar nisso, impeachment. Na forma democrática, não é prender, não, na forma democrática. Não é se tirar a secretária de Educação, não, é tirar tudo, oto, todos. e para mim parece que o Brant, o vice, é uma boa pessoa. Então, gente, já estão aqui, não tem, a usonomia só aumenta o salário para uma categoria só, essas incompetências. Servidor incompetente, exoneração. E eu me incluo. exoneração, impeachment. Está bom? Eu sou claríssimo nisso. Já, vou vir aqui amanhã, na próxima semana, e aí a Beatriz vai estar falando problemas. Só problema. Não tem solução, não. Teve de vir uma moça, uma menininha aqui expor o que está acontecendo nesse Estado. uma vergonha. Isso é uma vergonha, gente. Vergonha. Só Deus, tá? Eu vou perdoar. A teologia me faz... Vamos perdoar? Vamos dar mais uma chance? Eu vou dar mais uma chance? Vou perdoar. Tá bom? Eu vou perdoar... Não sei se ela perdoa, mas eu vou perdoar o choro daquela mãe, daquela avó. Eu vou perdoar tudo isso aí. Mas agora, mas agora você vai trabalhar bem para o Estado. Porque agora a proposta é impeachment. É impeachment. da impeachment desse cidadão. Obrigado. Obrigada, professor Danilo. E, professor, perdoar não significa esquecer. Perdoar significa dar nova oportunidade. E é isso que nós vamos fazer aqui no Estado, esperando aí brevemente a resolução desse problema. Bom, gente, agradeço a todos que fizeram uso da palavra. agradecer a todas as explanações, as ponderações. Eu vou voltar aqui agora para a fala na mesa, já pedindo, inclusive, para que possamos fazer os encaminhamentos finais, as considerações finais. Vou passar inicialmente para a Patrícia, que está aqui representando a Secretaria de Estado de Educação, mas todos os componentes terão direito aqui a fala para as considerações. E também registrar aqui a importância da participação ativa dos diversos conselheiros tutelares. Temos aqui representação de quase todas as regionais de Belo Horizonte, trazendo ao conhecimento do nosso Estado de que nós não estamos contando uma história. Isso é a situação de vida das diversas famílias que aqui foram mencionadas. Patrícia, eu vou te passar então a palavra para as suas considerações já, as considerações finais. Então, com muita atenção, eu recebi e anotei cada fala dita aqui, cada problema exposto aqui. É importante esclarecer alguns pontos que não foram compreendidos. Quando eu digo que o Estado pretende assegurar, não lhe é facultado não assegurar. Então, eu digo que ele pretende e irá fazê-lo. Ele não tem outra opção. É um dever previsto constitucionalmente. Então, nós iremos assegurar. Mas é importante a ressalva da nossa deputada porque não é só pretender, não. É intenção e fazer valer o que já está previsto. Com relação aos alunos gêmeos, também é importante. A minha fala, se a teve, é a exceção. É claro que, se os alunos estão ingressando no mesmo tempo e que a escola está prevista lá na resolução como a escola mais próxima, o Estado se propõe a garantir que irmãos permaneçam na mesma escola. Eu citei alguns exemplos que são colocados na mídia que, de acordo com a preferência da família, que acontecem escolas distintas e a família quer que se garanta uma vaga distante. E, muitas vezes, não porque esse pai trabalha distante. Muitas vezes, porque ele acha que aquela é a escola do sonho. E ele tem esse direito. É uma discussão que nós temos que avançar na comunidade. Porque a nossa concepção é escola próxima à residência. com relação também que duas pessoas pontuaram que os números divergem. Gente, olha a importância. Eu não disse que os números divergem. Eu disse, senhora deputada, que, a cada dia, aparecem recém-chegados, aparecem alunos de sobrecadastro, aparecem alunos oriundos da rede particular e isto faz com que não seja um processo estático o ingresso na rede pública de ensino, em especial na rede estadual. A cada dia, nós recebemos alunos e alunos saem. Então, esse número, ele varia de dia a dia, não por uma falha do sistema, e sim por uma realidade. Famílias que chegam, famílias que vão. Então, com relação à divergência, não é divergência no número, é na dinâmica deste número a cada dia. E não por inconsistência do sistema. mas por esse fato que eu expliquei. Com relação à evasão escolar citada pela deputada Beatriz Serqueira, o Estado, no ano passado, ele fez uma busca ativa e conseguiu resgatar milhares de alunos evadidos. Então, nós temos essa experiência e é o que pretendemos fazer este ano. Já temos no cronograma entregue à Procuradoria Geral a data de início a essa busca ativa para alunos que, porventura, desistam da escola. O Estado não está fazendo isso em função do sistema. O Estado está fazendo isso como uma proposta já implementada em 2019. Fica parecendo que as minhas palavras são evasivas diante de tantos problemas, mas seria importante explicar o sistema, como foi desenvolvido e o que se pretende, qual é o objeto. Com relação à divergência de números da PBH, Ana Lúcia, Maria Lúcia, perdão, a PBH nos apresentou uma lista de não 7 mil, 2.715 crianças sem vaga. O que o Estado fez? Tratou essa lista, identificou alunos duplicados e identificou nessa lista alunos já matriculados e estamos trabalhando arduamente para identificar se o restante realmente está fora da escola, município e Estado, porque é o que foi pontuado aqui. Não adianta imputar ao Estado apenas o dever de receber essas crianças. O dever é Estado e município. E essa lista nos foi apresentada com 2.715 vagas, mas nós não nos furtamos a receber os alunos cadastrados. Problemas tem apresentados pela ESMED, apresentados pelo Ministério Público, sim, e nós estamos abertos a resolver. O nosso prazo para resolver esses alunos tidos como alunos sem vaga garantida pela ESMED, Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, é até sexta-feira. É só o Estado que está fazendo? Não, é Estado e município. Nós estamos sentando e discutindo caso a caso, sentando e discutindo cada possibilidade. E não é a de eterno. Nós vamos cumprir até sexta-feira, assim como vamos assegurar o direito às crianças do ingresso na rede pública. com relação às reuniões com as ESMEDs, com as secretarias municipais, estão acontecendo. Só com a Secretaria de Belo Horizonte, foram três reuniões, uma no dia 21 de fevereiro, outra no dia 4 de março e outra no último dia 6 de março, sexta-feira. Daí, saímos com os encaminhamentos, as ligações para as famílias, identificando a melhor escola, a escola possível de vaga. Então, esse diálogo está acontecendo. O Estado não quer fechar os olhos para crianças que, porventura, não entraram. Tanto é que já foi apontado, por um caso apresentado aqui, a opção de duas escolas. casos de famílias que necessitam da escola distante de casa, seja porque o aluno tem alguma deficiência ou seja porque é a única forma da família levar e trazer, esses casos também são tratados de forma especial, excepcional. A gente não está impondo os mesmos direitos nas mesmas condições para pessoas em condições diferentes. Nós estamos oferecendo o direito, sim, e as excepcionalidades serão tratadas como tal. Nós estamos colocando a regra. É claro que a excepcionalidade nós vamos tratar também. E já estamos tratando. Porque, quando a senhora diz que procura uma vaga no município e no Estado e não encontra, os dois têm que assumir isso. ainda mais que é uma aluna para os anos iniciais. Então, os dois entes federativos têm que tratar isso. Então, respondendo a conselheira que diz que os dados não são concretos. Os dados são concretos, gente. Quando eles aparecem, a gente trata. Eu não estou dizendo aqui que não tem menino que esteja fora da escola. Lamentável que tenha. E nós estamos atuando para colocá-lo para dentro da escola. outro fato também, outra fala que eu ouvi aqui, que o diretor não pode atender a comunidade. O diretor pode e deve atender a comunidade. Por que o diretor não está tratando os 2.129 casos? Porque esses casos não foram apresentados inicialmente para o diretor. Eles foram apresentados conjuntamente, 2.129 casos, à Secretaria de Estado de Educação. Nós nos reportamos às superintendências que já estão em contato com as direções. Muito me preocupou a fala, a declaração da Conselheira do Barreiro. Requisições não podem ficar sem ser respondidas. A nenhum dos conselhos, a nenhum órgão que emita uma solicitação, a secretária Júlia, ela exige resposta dentro do prazo. Então, nós gostaríamos de ser notificados e vamos também amanhã entrar com essa representação junto às superintendências que não têm respondido dentro do prazo. Nós já apontamos aqui algumas respostas com um certo atraso para o Ministério Público, promotora Carla, e hoje já deliberamos aqui várias respostas e estamos numa força tarefa para responder todos os casos em tempo e hora. Eu falei aqui a questão do jogo de empurra porque do mesmo jeito que nós escutamos que Estado não tem vaga e nós temos, vou dizer para vocês quantas vagas remanescentes só no ensino fundamental nós temos. nós temos 6.161 vagas de anos iniciais e 10.560 vagas remanescentes de anos finais. Por isso nós estamos correndo para tratar esses alunos apontados pela ESMED. Porque não adianta também oferecer para ele uma vaga na Pampulha se ele mora no Barreiro, Belo Horizonte, só de Belo Horizonte. Não adianta eu oferecer no Salgado Filho se ele mora no centro. Então nós estamos estudando o zoneamento para que a gente possa ofertar a vaga de forma que a família possa ir até as escolas. Eu acho que eu contemplei tudo de forma rápida. Resta alguma dúvida ainda? Então, é um caso pontual, eu não vou saber te dizer de pronto. pois é, quantas vagas tem? Foi até bom a sua observação, porque a deputada Beatriz Serqueira, ela coloca aqui que os planos de atendimento apresentados pelos municípios não foram acolhidos pela Secretaria do Estado de Educação. Todos os planos de atendimento sugeridos pelas SREs em comum acordo com as comissões de cadastro foram recebidos, foram estudados, foram analisadas as possibilidades e foram deferidos. Qual a diferença? Antes, nós fazíamos um compilado de informações por escrito e entregávamos para cada superintendência. Hoje, existe um sistema que se pode ter acesso ao que foi autorizado e não, ou não. Todas as propostas apresentadas foram estudadas e analisadas. Algumas deferidas, outras não. Como em todos os anos isso acontece. Às vezes, a regional pede abertura de escolas de anos iniciais. E, no estudo apresentado pela comissão ou pela equipe técnica, se comprova que não é caso de anos iniciais, que é caso de abertura de escola de ensino médio. Então, casos foram deferidos, outros não. Mas, todos os planos de atendimento foram recebidos e analisados. E muitos deferidos. A única diferença é que nós não fizemos a devolutiva num papel. Nós fizemos a devolutiva num sistema. A regional abre e identifica quais os planos foram deferidos, quais os planos não foram deferidos, e os quesitos para esse deferimento. Então, todos os planos de atendimento apresentados foram acolhidos, estudados, analisados, deferidos ou não. Com relação ao plano, vou falar, vou falar, vou falar de forma geral, porque eu não sei especificamente da sua escola. Nós estamos falando aqui de proposta de plano de atendimento, implantação de nível, extensão de série, uma coisa, autorização de turmas no sistema plano de atendimento. Se nós autorizamos três turmas de sexto ano em uma escola estadual, e a demanda que chega só se comprova a necessidade de duas, a terceira não é formada, a menos que se comprove a demanda para que ela seja, porque, senão, a gente autoriza três com alunos para duas, improbidade administrativa. Caso haja necessidade indicada pela ESMED nessa lista que nós estamos falando, a gente abre imediatamente. Então, eu não vou saber responder a sua escola, mas eu estou falando de forma geral. Perdão. Só, Elaine. Eu vou discordar da sua informação, por eu ser mãe, não conheço nada da resolução, eu parei o meu comércio para eu estar conhecendo e essa informação sua na minha cidade é incorreta. Por quê? Na escola que minha filha está estudando hoje, ela está no sexto ano, tinha quatro turmas e essa informação foi o próprio diretor que me passou. E foi informado para ele que, ano passado, eram 140 alunos. O Estado falou que ele só podia ficar com 70. Então, tem três, ele está em três salas e duas turmas ociosas. Posso te responder? Então, o que eu acho, pelo que eu estou vendo, por eu ser leiga, mas não totalmente boba, eu acho que a forma mais correta de se passar para todos os pais, que é o interesse de todo mundo aqui dentro, é, coloca quem é de responsável, faça-se um plantão, pega-se manual e joga no seu sistema para alimentar o sistema CIMAD e visita todas as escolas, porque tem muita gente desempregada, tem muito professor que quer trabalhar porque gosta e porque precisa e coloca as salas que estão ansiosas para os alunos, porque se tem turma que tem, existem salas vazias, existem muitos alunos que estão sem estudar e essa informação que você está passando, Patrícia, eu discordo dela, porque eu vivenciei isso. tem salas vazias, sim, e foi dada uma ordem para diminuir turma para redução de gastos e nós não vamos aceitar isso. Então, vamos lá. Não foi dado ordem para redução de turmas. Eu estou aqui representando a Secretaria de Estado de Educação, a minha fala está sendo gravada e não existe em documento nenhum ordem para que haja redução de turma nas escolas estaduais de Minas Gerais. a ordem que foi dada foi uma identificação de alunos que existam nessas turmas e que seja quantificado de acordo com o que a resolução prevê. Não há possibilidade de abertura de turma sem alunos correspondentes para esse funcionamento. Então, quando a gente pede ao município apresentem os alunos que estão fora da escola e o município apresenta, por exemplo, mãe, 30 alunos fora da escola, candidatos ao ingresso no sexto, no sétimo e no oitavo ano e a escola próxima para recebimento é a escola, por exemplo, Bernardo Monteiro, imediatamente a providência é abre a turma. O que não houve foi uma abertura inicial sem demanda correspondente. então, não necessariamente se a escola no passado tinha cinco turmas de sexto ano, em 2020 ela terá cinco turmas de sexto, mesmo porque o fluxograma ele caminha. Se são cinco de quintos, ano que vem cinco de sextos. Então, isto é, então, isto é uma progressão de fluxo. Então, muitas vezes você tem uma realidade de um número de turmas de 2019 e está querendo projetar para 2020 e a demanda não justifica essa abertura. Então, todos os casos de demanda identificada e necessidade de abertura de turma, nós, Estado, estamos orientando aos gestores escolares a abertura imediata. e não houve ordem para redução de turma. Muito pelo contrário, se comprova que oferecemos mais vagas do que o ano anterior. Patrícia, eu te agradeço aqui os esclarecimentos, também a Elane pela intervenção. São muitos problemas apresentados aqui nessa audiência para, além da pauta principal, nós vamos continuar acompanhando juntamente com a nossa presidência aqui da comissão, mas nesse momento eu quero te agradecer até porque nós vamos passar a palavra aos outros aqui da mesa para fazer as suas considerações finais. O horário já está também avançado. Você disse na sua fala que até sexta-feira nós teremos uma resposta dos casos de Belo Horizonte, mas não vamos esquecer que nós estamos tratando de município, aliás, desculpa, do Estado, e temos aí mais de 70 municípios. Então, até o dia 16 de março, ou seja, ainda faltam praticamente uma semana e não podemos avançar sem que os alunos estejam todos matriculados. Vou passar a palavra agora para as considerações finais, de forma breve, ao nosso conselheiro tutelar, Carlos Júnior, e na sequência para a Denise de Paula, que também vai fazer as considerações finais. Deputada Ana Paula, mais uma vez eu saúdo essa comissão, eu saúdo essa iniciativa e o Conselho Tutelar de Belo Horizonte aplaude esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização, de verificação, não distoando da fala dos meus colegas, mas dentro de muita coerência do que todos os conselheiros aqui que falaram disseram, eu venho, talvez, demonstrar um pouco mais de positivismo nessa fala, apesar de não ser a minha intenção, quando o Conselho desse ponto de vista protetivo vai dizer que o artigo 54 declara lá muito explicitamente que é dever do Estado. Nós não estamos falando de um favor, nós não estamos falando de uma gentileza do Estado em relação a nenhuma das nossas famílias, mas nós estamos falando de uma obrigação legal. É dever do Estado assegurar a vaga em escola pública, gratuita e próxima da residência das famílias. Então não há que se negociar e o inciso parágrafo segundo desse artigo 54, ele vai dizer que a oferta irregular ou a negativa de vaga implica em responsabilização. Dito isso, eu já declaro aqui, diante dessa mesa, que o Conselho Tutelar de Belo Horizonte, por meio do seu fórum colegiado de 45 conselheiros tutelares, irá deliberar sobre a representação do governo do Estado de Minas e da Secretaria de Educação, visto que eles, conformidade com o artigo 98, existem três possibilidades de violadores do direito da criança. A família, que muitas das famílias, inclusive algumas pessoas que disseram, temiam pela ação do Conselho Tutelar contra a família, o Estado, a sociedade e o poder público. O poder público, a sociedade ou a própria conduta da criança e do adolescente. Nesse caso, o poder público se caracteriza como um violador de direitos e o poder público, enquanto violador de direitos, está suscetível das medidas do Conselho Tutelar. Por isso, nós vamos deliberar no nosso fórum, que ainda vai ocorrer esse mês, sobre quais medidas o Conselho irá tomar em relação ao Estado do governo de Minas Gerais, que tem negado as vagas das nossas crianças e adolescentes. Coincidentemente, trago aqui também meu desabafo de morador do bairro Goiânia, na regional nordeste de Belo Horizonte, a escola estadual José de Alencar, mesmo nome desse auditório, teve suas atividades encerradas, suas portas fechadas, seus professores não trabalham mais lá, não há mais serviço administrativo, nem de limpeza, nem de qualquer outra ordem. Com muito esforço e muita articulação, o município se apropriou desse espaço. Mas eu pergunto, se o município não tivesse se apropriado dessa escola, uma comunidade, uma escola localizada ao lado da Vila São Jorge, que é dentro da fala da conselheira Marlis, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais vitimizados, os mais fragilizados, são eles que estão sofrendo a maior violação por esse Estado. Por isso, na qualidade de representante do Conselho Tutelar, eu me comprometo a colaborar, junto com todos os outros 45 conselheiros, nessa comissão. Muito grato por esse espaço, muito grato por essa cadeira e muito satisfeito e com grandes expectativas em relação, viu, deputada, ao trabalho dessa comissão, para que em 2021 isso não aconteça de novo. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. E quero aproveitar, Carlos, vocês estão recém-chegados, no Conselho, tomaram posse recentemente. Quero atualizá-los que eu estou coordenando a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui da Assembleia, juntamente com outros dois colegas deputados. E nós temos muitos assuntos para tratar que perpassam pelos conselhos tutelares do Estado, de uma forma geral. E já aproveito para registrar aqui o convite para que você tome assento conosco nessa frente, para que possamos debruçar sobre as diversas demandas de outras ordens, perpassam pela educação, pela assistência, por outras secretarias e por outras políticas, que nós precisamos estar atentos e de mãos dadas para conseguirmos resolver os nossos problemas, as nossas questões e, enfim, garantir o direito às nossas crianças e adolescentes. Fica já o convite para você e para os novos conselheiros que assumiram recentemente. Vou passar agora a palavra à Denise de Paula para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer e parabenizar a Ana Paula pela iniciativa e a Comissão de Educação. É importante que mais Marias Lúcias e mais Isabelas tenham o seu direito garantido, porque a Maria Lúcia e a Isabela tiveram a iniciativa de procurar a Casa Legislativa. Mas, enquanto você fazia uso da palavra, Maria Lúcia, que nos emocionou aqui, eu fiquei pensando e os que não têm voz e os que não conseguiram chegar a esta casa. E a pronta resposta do governo não corresponde à realidade dos fatos da maioria das pessoas que estão nessa condição. A Maria Lúcia, muito legitimamente, que bom que teve seu pleito atendido, mas porque ela estava na Assembleia Legislativa com uma transmissão para o Estado de Minas inteiro. Então, é importante que haja preocupação com os que não estão aqui, com os que não tiveram a oportunidade de se manifestar e reivindicar o seu direito, porque nós estamos tratando aqui de direito fundamental. Eu só queria dizer que a sazonalidade e a movimentação de alunos na escola pública, o trânsito, é uma característica, não é uma exceção. Nós, que somos professoras da rede pública, nós sabemos isso. Nós sabemos. As famílias mudam por conta da condição econômica, por conta da violência. as famílias transitam na região metropolitana e no Estado. Então, a sazonalidade e a movimentação não pode ser uma justificativa para justificar o caos que foi estabelecido em relação a um processo que não deu certo. Eu vou dizer isso aqui porque eu disse isso na reunião com o Ministério Público, eu já disse isso na mesa de negociação ao secretário adjunto de Estado da Educação, que é quem reúne conosco nas mesas de negociação. Não é pecado mortal admitir que o sistema deu errado. Não é crime admitir que houve um erro e que as coisas precisavam ser refeitas de uma outra maneira. E é a dificuldade que a Secretaria de Estado da Educação nunca tive oportunidade de reunir institucionalmente com a Patrícia, ela não participa da mesa de negociação, mas eu estou muito à vontade para dizer isso aqui porque eu já disse isso nas reuniões, o Bernardo está aqui ao assessor, ele sabe das questões que nós sempre pontuamos na reunião. A dificuldade de a gente encontrar uma saída para os problemas que são apresentados é o que está acontecendo aqui. A dificuldade que o governo tem de escutar e de repensar as ações diante do que as comunidades, do que o sindicato, do que as escolas, do que as superintendências, do que os trabalhadores, na verdade, da superintendência, do que a Comissão de Educação discute. Existe essa dificuldade, é uma característica que eu estou à vontade para dizer porque nós já dissemos isso na mesa de negociação inúmeras vezes. Para encerrar, eu não posso deixar de mencionar novamente para todos que estão assistindo que 22% da nossa categoria não recebeu seu 13º salário. Nós estamos falando de trabalhadoras aposentadas, de professoras aposentadas, de diretores de escola, de funcionários de superintendência regional de ensino. São 90 mil pessoas que não tiveram um centavo de 13º salário referente ao ano de 2019. E o salário continua parcelado e nós estamos em greve pelo cumprimento da lei do piso. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer as companheiras daqui de Belo Horizonte, professoras que estão aqui, as pessoas do Conselho Tutelar. É importante que o Conselho Tutelar... E aí eu vou colocar o sindicato à disposição também para que a gente possa construir junto, para que a gente possa auxiliar nas denúncias que nós também recebemos. Nós também recebemos denúncias em relação a essa situação específica sobre a questão das matrículas. E, para finalizar mesmo, se as coisas estivessem dentro de uma normalidade, nós não estaríamos aqui. Então, é importante que esse espaço discuta das pessoas e volta a reforçar. A preocupação precisa ser grande com os que não chegaram aqui, com os que não mandaram e-mail para o gabinete, da deputada ou da comissão de educação, com os que não conseguem ir até o Ministério Público, com a população quilombola de Riacho dos Machados, que não tem acesso à internet, nem sequer há um sinal de telefone analógico. Então, é importante que a gente continue na denúncia. Obrigada pela oportunidade. O sindicato, em nome da direção estadual, a gente agradece. E, dia 12 de março, nossa Assembleia Estadual, aqui no Pátio da Assembleia Legislativa, às 14 horas. Obrigada, Denise, pela participação, pelas palavras, considerações, e por estar viva e motivada nessa luta, que é uma luta de todas nós, de todos nós, que acreditamos na educação, sabemos da realidade da dificuldade do Estado e não podemos fragilizar. muito obrigada pela presença. Vou passar agora para a doutora Carla, para as suas considerações. A fala da Maria Lúcia, acho que emocionou a todos. E eu falo da Maria Lúcia, minha mãe chama Maria Lúcia, e ela é aposentada, professora aposentada. Não, está no hall. Está no hall. Está no hall. E o que eu queria dizer é o seguinte, como a gente viu a presença da Maria Lúcia, da Isabela, o que a gente recebe lá na promotoria diariamente, como no Conselho Telar, é a pessoa, são as crianças. As mães vão com as crianças, a gente vê a cara das crianças, não é só o papel feito que a gente manda para a secretaria pedindo uma urgência naquele atendimento. Então, isso tem um fator que a gente está ali diariamente lidando com pessoas. e a assessora Patrícia falou que aqui em Belo Horizonte teve sexta-feira, aguardamos, porque até então, como eu falei, a gente não teve ainda uma resposta, porque a gente tem, igual falei, muitos casos, e as respostas não chegaram. Estamos aguardando ansiosamente essa resposta. Espero que o mais rápido possível, porque, gente, hoje nós já estamos no dia 10 de março, o prejuízo é muito grande para as crianças que estão fora da escola. O prejuízo é enorme. E não só pensando também nas mães trabalhadoras. Imagina as mães trabalhadoras que têm os filhos também que, fora da escola, olhem a situação de risco que elas estão correndo também dessas crianças. Muitas vezes, as crianças mais velhas, o que acontece é que eu tive 17 anos na Infância e Juventude, em Belo Horizonte, 7 anos no Cívico, 9 anos no Fracional, e a gente sabe a realidade das famílias que necessitam que os filhos estejam na escola. fora o direito fundamental de estar lá. E gostaria, rapidamente, para não também falar demais, nós entramos com a ação civil pública, mas nós continuamos com o inquérito civil aberto até para apurar as responsabilidades, como foi falado muito aqui. Nós entramos, pedimos a cautelar pela urgência da situação. Pedimos a urgência de verificar esse sistema, de incluir essas crianças imediatamente na escola. porque nós entramos ainda, mas continuamos com o inquérito, estamos com o inquérito. E essa câmara de mediação também, a gente está colocando fé nela que o Estado vai resolver. Por isso que nós estamos assim, porque, como a gente sabe, a mediação é a melhor forma de resolução rápida de um conflito. Todo mundo sabe, é o que a gente espera e acredita, ainda estamos acreditando nessa resolução, e pedimos ao Estado uma urgência mesmo, que coloque em todos os esforços para resolver essa situação o mais rápido possível. Nós temos um mês de aula, um mês das crianças perdendo a pandemia. A Teremajim é um menino de primeiro ano do ensino fundamental, que eu acredito que é a maioria de primeiro ano, que vai começar a fabetização. Olha o prejuízo para essa criança lá, até hoje, fora da escola. e pedimos mais diálogo, gente, mais diálogo, porque onde que a gente foi nesses últimos meses, em todas as instituições, o que a gente mais ouviu foi isso, a falta de diálogo, a falta de diálogo. Por mais que a secretaria venha e fale, mas a falta de diálogo. Então, a gente pede à secretaria que dialogue mesmo. E sentimos essa questão também das superintendências. Nós temos, no Ministério Público, um bom relacionamento com as metropolitanas e os promotores do interior, com as regionais, e a gente viu mesmo que foi centralizado esse processo. Não sei porquê, mas foi centralizado. Então, houve um pouco de diálogo. Aquela pessoa estava lá na ponta, lá na ponta, ela não estava sabendo do processo. Lá na ponta, no processo. E outra coisa também, essa questão que a Denise falou, é muito importante. Eu falei Riachos Machados, que foi minha primeira comarca porteirinha. Então, a gente que vivencia em uma comarca dessa, tudo bem que foi há 25 anos, hoje espero que seja bem melhor lá, viu, Denise? Quando eu cheguei lá, teve essa quilombola que eu estou falando, não tinha acesso, a população não tinha acesso a registro civil, gente. A população, as pessoas nasciam e morriam sem serem registradas. Era a realidade na época. Espero que hoje esteja tudo bem. Mas eu falo assim, então, com esse processo sistematizado, internet, gente, não vamos longe não. Isso aqui, dentro de Belo Horizonte, nós vamos encontrar os conselheiros mais que podem falar isso, pessoas que não têm acesso nem de longe. Aqui a dificuldade que a gente tem de fazer aquele cadastro da educação infantil, que nós participamos do GT, a dificuldade que a gente tem. Esse ano passado teve busca ativa do Centro de Saúde, de todo mundo, para conseguir, porque, gente, aqui do nosso lado não tem acesso, não tem informação, e tem dificuldade, gente, tem dificuldade de acesso. Por isso que eu falei, imagine longinho, com um local longe, afastado de uma zona urbana. Então, é difícil. Então, aguardamos ansiosamente essa resposta do Estado, esperamos mesmo que seja resolvido o mais rápido possível, que cada dia é um dia de perda de matéria, de perda de muita coisa na vida dessas crianças, gente. Obrigada. Obrigada, doutora Carla. E vamos aguardar, peço, inclusive, para que possamos manter o contato no sentido de ter as informações das resoluções das questões que estão em tratativas lá internas. Pode falar. É outra coisa que eu esqueci. A próxima reunião, dia 18, a deputada, não acredito que a deputada Ana Paula vai estar presente, 18 é a próxima reunião dessa Câmara de Resolução. Mas, antes dela, espero que a gente já tenha, que nós consigamos chegar nessa reunião já com praticamente tudo resolvido. vamos aguardar. Obrigada. Certo. Obrigada. E vamos acompanhar de perto, até para dar respostas depois, notícias da evolução. Vou passar agora a palavra para o Juvenal Lima, para fazer suas considerações finais também. Juvenal. Primeiramente, queria novamente parabenizar a deputada Ana Paula por essa iniciativa, uma iniciativa extremamente valiosa, possibilitar, viu, Isabela, que esses lugares como aqui você possa falar e trazer essas questões. Eu estava vendo isso no Conselho Municipal de Educação. Às vezes, a gente lida muito com papel, Isabela. E é importante para nós também vermos gente e sabermos que nós temos a responsabilidade que eu exigia da Secretaria de Estado da Educação, porque nós estamos lidando com pessoas, sabe? A gente está lidando com gente e hoje a gente tem que comemorar esse espaço e esse momento de poder lembrar juntos e lutar juntos para que a gente tenha uma educação de qualidade no nosso Estado. E esse espaço é um começo dessa construção. Da nossa parte, não queria lamentar, a gente não é bom lamentar quem não veio, mas não tem como falar. É sentido, sim, a ausência da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte que faltou a esse espaço e também não enviou um representante. E essa matéria de discussão hoje aqui é extremamente afeita, é extremamente importante para que um representante da Secretaria Municipal de Educação estivesse aqui. Falo do lugar do Conselho Municipal de Educação. Como representante do Conselho Municipal de Educação, posso garantir aqui nessa mesa e junto a vocês o compromisso de levar e discutir e deliberar junto aos demais conselheiros tudo o que for necessário para que nós possamos resolver essa situação. E no Conselho Municipal de Educação já começamos e continuaremos a fazer isso. O nosso dever e nossa obrigação, inclusive, é exigir que a Secretaria Municipal de Educação cumpra o papel a que ela também é responsável. Então, nós, como Conselho, já oficializamos a Secretaria Municipal de Educação a fim de saber de forma real o que está acontecendo e qual foi o impacto desse novo sistema de matrículas na rede municipal de Belo Horizonte. E aqui os conselheiros que estavam aqui, os conselheiros tutelares presentes, e aqui também os pais presentes, tem algo que é extremamente importante ao se referir à Secretaria de Estado de Educação. A Secretaria, pelo modo dos operandes que ela vem atuando desde o início do governo, ela não materializa nada. Então, muito provavelmente, esse diretor que foi obrigado a fechar as turmas na escola de Caeté, ele não tem nada materializado e oficializado, porque, se assim o tivesse, a doutora Carla, através do Ministério Público, poderia oficializar o Estado e exigir da Secretaria de Estado de Educação a sua responsabilidade. eu também já fui assediado na escola em que sou professor, mas não houve materialidade desse acesso. Aliás, houve, mas a Secretaria de Estado de Educação não materializou esse assédio. Então, isso é um modo dos operandes no Estado inteiro. Se faz, mas não materializa-se aquilo que se fez. Então, isso é algo grave, isso é algo que nossas instituições precisam observar, porque um órgão de Estado como Secretaria de Estado da Educação não está nesse lugar de disse-me-disse. Volto a dizer, o exercício do poder não é um exercício de retórica, é um exercício de responsabilidade, e é isso que hoje nós exigimos da Secretaria de Estado de Educação. E como Conselho Municipal de Educação, também é isso que exigiremos da Secretaria Municipal de Educação, e a colocaremos diante de sua responsabilidade, a oficializaremos, sempre que isso for necessário, para que possamos resolver esse problema que hoje estamos aqui debatendo. Agradeço a todos, obrigado. Obrigada, Juvenal, pelas considerações, e quero só fazer aqui o registro de público que nós encaminhamos aqui o convite à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao prefeito Alexandre Calil, ao vice-prefeito Paulo Lamac, e também à Secretaria Municipal de Educação, Ângela Dalvin, para que pudessem estar aqui conosco. Aguardamos até o fim dessa audiência por alguma justificativa, algum representante, e infelizmente não se fizeram presente, mas certamente receberão aí as notas taquigráficas dessa reunião, que eu encaminharei para todos eles, para que possam acompanhar também as questões aqui do município. Vou passar as palavras para encerrarmos a Elayne, agradecer aqui pela presença, pelo deslocamento, mas para que você possa fazer suas considerações, Elayne. Ana Paula, eu tenho, primeiramente, só te agradecer o seu convite, agradecer a presença de todos, e vamos ter aí, aguardar que finalize aí, que todo mundo tenha um final feliz, porque como o nosso amigo ali falou, vamos perdoar, mas não esquecer, porque nós estamos aqui para cobrar. Muito obrigada, Elayne. e eu vou fazer a leitura aqui de alguns requerimentos que foram produzidos durante a audiência. Esses requerimentos, eles não serão apreciados e votados hoje aqui na comissão, porque não temos quórum para essa finalidade, mas na próxima reunião da comissão de educação eles serão lidos e aprovados. Bom, desejo que sejam aprovados, apreciados. O requerimento requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação um pedido de informação sobre o número de vagas disponibilizadas na rede estadual de ensino por município no ano letivo de 2019 e 2020, a fim de conferirmos a redução ou não das vagas disponíveis. requeremos que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação um pedido de informação sobre o investimento do Estado em campanhas publicitárias e mídias de massa para esclarecimento da população acerca das alterações do processo de matrícula escolar da rede estadual em 2020. Requer que seja realizada a visita à sede do Conselho Tutelar da Regional Centro-Sul do município de Belo Horizonte para acompanhar o trabalho do órgão na luta pela defesa dos direitos da criança dos direitos à educação tendo em vista as denúncias de situação de crianças que não conseguiram efetuar matrícula em 2020. Requer que seja realizada a visita à sede do Conselho Tutelar na Regional Barreiro e também na Regional Leste de Belo Horizonte. Esses são os requerimentos que serão apreciados na próxima audiência. E eu quero aqui enquanto presidente dessa reunião agradecer a presença de todos e de todas reafirmar o nosso compromisso pela educação mas uma educação de qualidade que contemple de fato os nossos alunos e que garanta o direito de cada uma delas de ter as suas vagas e de dar sequência à sua vida escolar. Agradeço a todos. Estamos saindo daqui dessa audiência com o compromisso da Secretaria de Estado de Educação de agilizar a resolução dessa problemática que foi trabalhada aqui e de nos dar até o final da próxima semana a relação de todos os alunos que estão pendentes devidamente matriculados. Nós vamos acompanhar aqui juntamente com a comissão e o meu mandato está disponível para que a gente possa acompanhar juntos assim como todas as demandas apresentadas aqui na mesa nós vamos acompanhar de perto. então agradeço a presença de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que se fizeram presente dos convidados e convidadas e do público que nos acompanha convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lafratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigada.